Sejam bem-vindos ao 35º episódio do nosso Supremo Cast, não é isso, Francisco Menezes, vulgo chiquinho? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, ouvintes do Supremo Cast. Estamos de novo aqui reunidos para discutir coisa séria, para discutir vida e morte, Bruno, para dizer de forma categórica quem vive e quem passa para o além. É, meu amigo, em tempos de pandemia, nós que estamos aqui firmes e fortes conduzindo o nosso Supremo Cast, que não há pandemia que até o momento conseguiu nos parar e nos deter, porque somos os melhores da podosfera e mais humildes também, não é isso, Carolina Carlos? É isso mesmo, somos os mais humildes, porque somos sim os melhores. O melhor da podosfera é o Supremo Cast. Como é que as semanas de home office está trabalhando muito? Pois é, 11ª semana já de home office, trabalhando muito, fazendo de tudo para conseguir manter uma boa alimentação, para continuar praticando as atividades físicas e estamos aí sobrevivendo a esta crise que em breve vai passar. É isso aí, galera, força para todo mundo, refaçam suas rotinas e vamos seguir em frente. E eu faço questão hoje, Chico, de apresentar a convidada, que é minha amiga, está comigo já há bastante tempo, num projeto editorial muito legal, lá da Editora Saraiva, que é o OAB esquematizado, divide direito civil orgulhosamente comigo, professora da Universidade Federal de Minas Gerais, mestre e doutora, Carla Carvalho. Como é que você está, minha amiga? Tudo bem? Oi, Bruno, Chiquinho, Carol e todo mundo. Eu estou bem aí, curtindo essa quarentena, que de férias não tem nada, né, Bruno? Nunca estudei, trabalhei tanto, a bioética não para nessa quarentena, e estamos aqui por isso, né? E, Carol, fiquei sabendo que em Belo Horizonte só vai poder relaxar a quarentena quem estiver emagrecido. Como é que a gente faz? Oi, isso! Primeiro, né, gente? O Carlinho vai colocar como primeiro critério quem perdeu peso. Olha, eu já perdi dois, posso sair, estou nadando de braçada. Eu não vou sair de casa, não vou sair de casa. Esse meme eu recebi hoje. Porque nós fizemos um episódio com a Flávia sobre nutrição, e ela nos ensinou bastante, e eu tenho certeza que vocês estão muito mais conscientes a respeito da alimentação de vocês. Gente, a Carla, ela é uma especialista também em bioética, em direito médico, ela coordenou por muito tempo a pós-graduação que o Supremo tinha em parceria com a Faculdade Arnaldo, de direito médico, junto com a Luciana D'Adalto, aqui no Supremo, e é muito legal te ter nesse momento, Carlinha, porque várias e várias questões estão sendo suscitadas, o direito está sendo chamado a dar a sua colaboração em meio à crise sanitária do coronavírus. E eu tenho certeza que alguns debates, infelizmente, vão se aprofundar nas próximas semanas, e nós, com toda a responsabilidade de trazer temas sensíveis, temas polêmicos, e temas que merecem reflexão, a gente faz isso aqui no Supremo Cash, então, nós trouxemos você para que nós possamos, com todo o respeito do mundo, trabalharmos essa questão sensível, como o Chiquinho falou, que são essas escolhas e esses dilemas morais que profissionais de saúde já começam a ter que realizar no Brasil, em virtude do aumento do número de casos de coronavírus, de covid-19 e, claro, de esgotamento dos meios de atendimento, dos leitos hospitalares, de unidades intensivas de tratamento. Então, o tema do episódio de hoje é exatamente qual é a função do direito, como o direito pode auxiliar a medicina e a saúde, de um modo geral, para tratar desses verdadeiros dilemas, dessas escolhas, afinal, o que é fazer a coisa certa quando você tem mais pacientes do que recursos hospitalares. Introduzir bem o tema, Carlinha, é por aí? Muito bem, Bruno. Acho que muitos acham que essa questão que a gente chama de escolha trágica, ou que a medicina há muitos anos acunhou como escolha de Sofia, não é isso? Que, às vezes, tem que escolher um paciente, entre vários, para obter um tratamento, um insumo, etc. Ela está mais perto da gente do que a gente imagina. Eu sei que aqui nós estamos falando para todo o Brasil, com o público enorme que o Supremo Angariou, e realmente não vou fazer modéstia, como vocês fizeram, é o melhor podcast do Brasil mesmo, né? E com gente de todo canto, eu tenho certeza que cada um tem uma realidade no seu estado para falar sobre o que está acontecendo. Eu posso falar aqui de Valorizonte, de onde eu vivo, que nós estamos relativamente com o controle da pandemia, e nossos hospitais ainda não estão cheios. Acho que a última remesturação de leitos que eu vi, a gente estava com 70 e poucos por cento de leitos de UTI ocupados no estado, mas 70 e poucos por cento também não é tranquilo, quer dizer que rapidinho a gente pode subir. O preceito, de acordo com o CFM, é de que a partir de 80% a situação já é preocupante, e nós temos aí já vários estados em que as pessoas estão nos escutando em que os leitos de UTI estão acima de 80% ocupados, e com lugares e hospitais com 90%, 97% de leitos de UTI ocupados. E a gente sabe que a COVID, a gente tem casos leves, tem casos medianos, mas a gente tem casos muito graves, mais ou menos 5%, fala-se, mas é muito variável, mas que nesses casos será necessário retração mecânica em leito de UTI, então a gente vai ter um gargalo aí do nosso sistema na alocação desses leitos. Em alguns lugares isso já está acontecendo, em outros lugares isso infelizmente vai ser uma questão de tempo, e a gente tem que pensar como que isso vai acontecer e não esperar acontecer para pensar, né, Bruno? Perfeito. A Carol estava até abordando aqui, né, Carol, antes, aquela questão de como era antes, né, Carol? Como é que era antes da pandemia? Isso, os precedentes no mundo, as situações de desastres anteriores, e você começou a abordar um pouquinho do contexto brasileiro, eu acho interessante a gente fazer esse panorama anterior à COVID para a gente entender como essas necessidades dessas escolhas trágicas funcionaram antes e como elas vão funcionar agora. Então, a gente não pode falar que isso é uma coisa nova, que surgiu pela primeira vez na COVID e ninguém sabe como é que faz. Se a gente busca na literatura científica, artigos de periódicos, a gente tem milhares de artigos que falam de protocolos de escolhas trágicas. A própria expressão escolha de Sofia, tão antiga, não é isso? Ela retrata a existência dessa discussão anterior ao que a gente vive hoje. Eu posso falar, por exemplo, tem uma manchete da revista Life americana de 1962 que já trazia escrito eles decidem quem vive e quem morre. Isso aqui é um... A gente estuda muito essa manchete quando a gente vai discutir a origem da própria bioética. porque o que teve de novo aí em 1962 que é bem concomitante com o surgimento da bioética era que esse hospital lá americano ele cria um comitê de triagem entre os pacientes para hemodiálise. Vamos dizer, hemodiálise não é uma coisa tão antiga, a gente estava ainda no início, havia poucos tratamentos disponíveis e muita demanda de pacientes eles precisavam de escolher. Então aqui é para dizer que, na verdade, nem precisa de ser só num contexto de pandemia, de catástrofe. Isso já faz parte, em alguma medida, do que acontece nos hospitais. Definir, entre tratamentos limitados, recursos escassos, o que vai para cada paciente. E eu falo que, especialmente no Brasil, o SUS sempre fez isso, né? O SUS sempre teve que triar paciente Fala, Chiquinho. Não, não, justamente, eu, na verdade, estou muito, muito curioso para saber critério mais específico como especialista sobre tudo isso, porque eu e Bruno estávamos discutindo antes de começar a gravar e os dois revisaram o livro do Michael Sandel, o professor de filosofia do direito de Harvard, que trabalha muito bem com dilemas morais no seu livro. O meu não é espelhado. Justiça, o que é fazer a coisa certa. Já recomendei mais de uma vez aqui no Supremo Cast. E, ao avaliar o que é fazer a coisa certa sobre o ponto de vista da filosofia do direito, o Michael Sandel trabalha sempre com as três perspectivas, não é? Com o utilitarismo, com o libertarianismo e com uma ideia de virtude, afirmando que nenhum desses três pilares pode ser utilizado a priori para dar uma resposta sempre pressuposta e universalmente correta para nenhum dilema moral. E daí, eu e Bruno estávamos nos lembrando o dilema do bonde, que é, de certa forma, algo interessante para ilustrar o contexto que a gente vive, ainda que de uma forma um pouco mais lúdica. Porque diz Michael Sandel que pelo utilitarismo, filosofia que basicamente afirma que nós devemos sempre priorizar a felicidade e o bem-estar do maior número de pessoas em detrimento do sofrimento, sempre priorizar o prazer e não a dor e, portanto, o maior número de pessoas precisa ter uma vida prazerosa em detrimento do menor número de dor em determinada sociedade e que, portanto, a coisa certa sobre o ponto de vista do utilitarismo é aquilatada pelo seu resultado dentro da felicidade geral, que essa lógica não serve tanto para todas as situações quando a gente tem esses dilemas específicos. O dilema do bonde, ele diz, vamos imaginar que... E o dilema não é exatamente dele, mas... É da professora Filipe Futh. Filipe Futh, muito bem, exatamente. Ele cita a Filipe nesse... Aliás, eu nem tenho certeza se ele cita, mas ele faz... Não, ele não citou. Exato, deve ter citado. Mas o dilema do bonde é basicamente o seguinte, imagina que um bonde desgovernado vai passar por cima de cinco trabalhadores que estão consertando um trilho. Imagina que você tem a sua mão, uma alavanca, e pode puxar para que esse bonde mude para outro trilho. E nesse outro trilho existe apenas uma pessoa. O utilitarismo responderia que a coisa ética a se fazer é puxar a alavanca. Só que puxando a alavanca, a sua ação matará uma pessoa. Enquanto não puxar a alavanca, por omissão, você permitirá que cinco morram. Aí ele apimenta o discurso. Ele fala, e se não for uma alavanca? E se você estiver em uma ponte e tem do seu lado um menino gordinho? E o gordinho, você tem a certeza absoluta que se ele estiver na frente do bonde, o bonde vai parar ou vai descarrilhar e não vai matar as cinco pessoas. É ético, se você respondeu que puxaria a alavanca, é ético que você agora empurre o bondinho, ou esse gordinho da ponte, esse gordinho da ponte em frente ao bonde, para que o bonde pare. Perceba que sobre o ponto de vista utilitarista, que julga o ético a partir do resultado, a resposta também seria sim. Mas o Michael Sander conclui o dilema do bonde dizendo que, na verdade, essas respostas, elas não podem ser pressupostas. E muitas vezes os princípios conflitantes precisam ser resolvidos através de uma ponderação de valores, que só pode se revelar corretamente no caso concreto. Acredito que tudo isso é mais vivo do que nunca agora nas discussões, não é? Com relação aos leitos de um hospital. É isso mesmo, Chiquinho, porque na busca dos critérios, a gente tem justamente uma discussão entre utilitarismo e outros critérios de justiça distributiva e da própria moralidade da decisão. A gente teve até aqui no Brasil, vou falar um pouco mais sobre isso, a Associação de Medicina Intensiva, ela fez uma proposta de critérios que foi super criticada inicialmente, porque colocava idade como critério. E a Luciana Dadal, que nós já falamos aqui, foi uma das pessoas que participou muito, agora foram revisadas para tentar balancear entre utilitarismo e essas outras análises que são mais importantes, porque é então que uma pessoa de 5 anos de idade merece viver mais do que uma de 15, se for simplesmente o mais novo. Então, a gente tem que ter... O utilitarismo é atraente nesse momento, muito atraente. E mesmo porque a idade, é lógico que é um critério insuficiente. Você pode ter um menino de... Um pai de família de 60 anos que sustenta 10 pessoas. E um menino de 15, que às vezes tem uma doença cardíaca que não permite com que ele viva além dos 30. Então, não dá para fazer um critério objetivo. A gente sempre vai ter a riqueza do caso concreto, apimentando, para usar a expressão que o Chico usou, essa análise desses dilemas morais. Então, essa ideia do que a escolha certa se fazia, ela é bem complicada. E antes de passar a palavra a Carol, você estava falando aí, Carlinha, que isso já acontecia há muito tempo. E essa decisão nunca esteve na mão do Estado. Parece que ela sempre esteve nas mãos dos médicos. Eu vou cometer aqui uma confissão, numa certa oportunidade, lá no Rio, quando eu era lotado lá, eu era delegado de Polícia Federal no Rio de Janeiro, tinha ocorrido uma situação de um confronto a tiros e o alvo, desculpa, o alvo não, um dos envolvidos, um dos meliantes, um dos bandidos, Chico, foi alvejado. E ele chegou a ser levado com vida ainda para... Isso um policial militar relatando para a gente após o conflito. Ele foi levado para um pronto-socorro lá do Rio de Janeiro, não lembro se Souza Guiar, ou outro hospital que atende traumas lá no Rio, um hospital de pronto-socorro. E chegou lá, o médico falou assim, ah, isso aí estava confusivo, é vagabundo? Não, deixa ele aqui, que daqui a pouco a gente atende ele, que nós temos muitas cirurgias para realizar. E realmente, o médico estava soberbado cirurgia e, Chico, não precisa fazer esse olho, cara, isso é normal no âmbito da segurança pública no Brasil. Tem muito médico que chega e isso é vagabundo? Isso é bandido? Isso aqui foi troca de tiro? Então ele pode esperar um pouquinho, ele pode esperar eu acabar outros procedimentos. Está envolvendo escolha e é escolha moral, é uma escolha entre o bem e o mal. Se é certo ou não, a gente pode discutir, mas eu estou trazendo a concretude de fatos que são, quem é policial e está me ouvindo, já está rindo do outro lado porque está falando, ah, Bruninho, pelo amor de Deus, isso aí é toda semana, cara, toda semana a gente ouve um caso assim, tá, Chico? Então isso acontece sim, cara, e não é só lá no Rio de Janeiro, eu tenho certeza, isso acontece no Brasil inteiro e é um julgamento moral do médico. O médico é o juiz desse caso concreto, ele decide sim entre a vida e a morte e a Carla trouxe aí uma reportagem de 1962 onde já se demonstrava esse poder do médico. Isso até traz um pouco daquelas discussões entre direito e medicina de quem é mais poderoso, que a gente debateu um pouquinho lá no episódio com o Bruno Torquato com a Fatinha. Bruno, essa questão do traficante, coisa de um ano, dois no máximo, ela foi uma, ela rendeu uma discussão enorme, chegou até em programas da Globo e tudo, porque a situação era um traficante ficou gravemente ferido no enfrentamento com a polícia e um policial ficou levemente ferido. ambos precisando de atendimento, mas a situação do traficante era muito mais grave. Quem deveria ser atendido primeiro? Isso foi levado a uma enquete e as pessoas votaram pela população que o policial deveria ser atendido primeiro. Mesmo que o policial não corresse risco de morte, o traficante corresse. A gente tem aí, olha de novo aí os nossos dilemas, as nossas subjetividades e às vezes utilitarismo por trás dessa discussão, né? Claro, e outra, e essa questão moral do bem e do mal, né? De você graduar a vida humana. Essa pessoa é do bem, essa pessoa é do mal. Gente, eu não estou defendendo aqui, pelo amor de Deus, uma escolha, eu estou discutindo que essas escolhas, elas efetivamente há muito tempo são ditas. A Carol ia falar uma coisa, Carol? Sim, eu ia falar justamente sobre essa questão de escolhas. para que não haja essa seletividade, esse não atendimento ao caso completo, porque a gente sabe que cada caso é um caso, você não pode fazer essa escolha, como o Bruno falou, de quem é bom e de quem é mal. Existe alguma regulamentação no Brasil, alguma lei ou alguma norma do Conselho Federal de Medicina, por exemplo, sobre os critérios que devem ser adotados para essa admissão em UTIs ou não? É apenas um critério do médico mesmo, uma análise subjetiva que ele deve fazer? Bom, vamos até contextualizar as duas coisas juntas. A gente tem normas aqui aplicáveis em alguma medida, mas nós não temos um regamento muito específico sobre isso no Brasil. O que você tem é de um lado normas jurídicas, como por exemplo a Constituição, que fala que toda pessoa é igual em dignidade. Não fala com essas palavras, mas é a interpretação que a gente faz. Então, pensando-se nesse critério de que quem merece mais viver, né Bruno, nenhum desses critérios consegue amparo constitucional, porque, segundo a nossa Constituição, a dignidade é igual, seja no traficante, seja no policial, seja no idoso, seja no novo, no deficiente, qualquer pessoa. O que já começa a falar esses critérios sociais e utilitaristas, eles tem, eles esbarram todos na cláusula geral da proteção da dignidade presente na Constituição. do ponto de vista da normativa ético-profissional, na norma médica, o médico também não poderia fazer esse tipo de diferenciação no seu atendimento. Mas dizer que isso não é feito na prática ou que às vezes você não encontra até uma justificativa no critério existente para a sua percepção subjetiva, olha o que o Bruno acabou de falar, olha bem, eu estou cheio de cirurgias para fazer, então ele conseguiu justificar que havia escassez de recursos para não atender aquele paciente, então não vamos dizer que não existe. O que a medicina fala? Primeiro isso, que o médico não pode negar atendimento para ninguém, a gente, os princípios bioéticos, um dos mais conhecidos é a beneficência, que não se confunde com benemerência, que é merecer o bem, nem com benevolência, que é querer o bem. Beneficência é fazer o bem. eu tenho que atender aquele paciente, pouco importa se eu concordo com a atividade que ele faz, se eu quero o bem dele, então dentro dos princípios bioéticos que tem ampla guarida no código de ética médica, a gente já tem isso. O que mais que a gente tem? A gente tem resoluções do CFM que tratam de UTIs, até saiu uma em abril agora, falando de qual é o médico que deve chefiar uma UTI, etc, mas tem uma mais antiga que é a 21-56-2016, que fala de critérios gerais de admissão e UTI. E lá ela cria cinco, ela estabelece no artigo 6, cinco níveis de prioridade para atendimento na UTI, mas não resolvem o problema que a gente tem agora, são prioridades bem genéricas, que falam, por exemplo, quando você tem um paciente que não tem viabilidade de tratamento, que quando você leva a UTI não vai ter uma melhora, você deve encaminhá-lo para cuidados paliativos e não para a vaga da UTI. Em outras situações, você vai levar ele para aquelas UTIs, agora me fugiu o nome, de cuidados intermediários, na verdade é UCI, Unidade de Cuidado Intermediário, que é o que a gente chama de semi-intensiva, porque você não vai alocar para a vaga de UTI. E lá fala, inclusive, que uma vez que você colocou na UTI, você não tira. Mas essa norma não me fala o que eu faço quando eu tenho várias pessoas que precisam da vaga da UTI. Ela vai falar, ela traz na verdade no artigo 9 ou 10 dela, que cada hospital, cada lugar, tem que criar, cada instituição tem que criar o seu critério. É importante a gente pensar numa outra norma que também existe aqui na ética médica, que a Luciana com certeza tratou muito, indico escutar o podcast dela para que ela participou para complementar o que a gente está falando aqui. A gente já tem resoluções, isso está muito bem amparado no nosso ordenamento, que vão permitir a ortotanásia, vedando eutanásia e na dicção do atual Código de Ética Médica que é de 2018, que proíbem a distanásia. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu não posso intencionalmente agir para tirar a vida daquele paciente. E vamos lá, não é o que está acontecendo na pandemia. Ninguém está olhando para aquela pessoa e falando assim, eu quero te matar. Na verdade, é uma situação em que eu não consigo... Vou te deixar sem respirador. Vai para lá, sai daqui, né? Né? Tipo, ah não, já viveu demais, chega. Ninguém está falando isso. O que a gente tem aqui agora é uma análise que algumas pessoas podem ser colocadas no ventilador desnecessariamente. Gente, eu posso falar isso com uma tristeza de quem viveu isso na pele. O meu pai faleceu após ser colocado num respirador, numa ventilação mecânica, porque ele não conseguiria se recuperar. Então não adiantou colocar ele em ventilação mecânica. No fim de 25 dias entubado, houve uma decisão de que não havia mais o que fazer. E o que eu estou falando? Ah, Carla, você deixaria de dar o ventilador para o seu pai? Não, porque no momento em que a gente fez a escolha, a gente ainda achava que ele tinha chance de sobreviver. Mas nós temos situações em que você sabe que a pessoa não tem chance. Então, dependendo da comorbidade que ela tem, do nível de outras doenças que ela já vivencie, não adianta colocar no respirador. Infelizmente, a COVID vai ser fatal para aquele sujeito. E aí você tem um primeiro critério. Você vai alocar o recurso para esse sujeito para distanasiá-lo, que é para prolongar a vida dele e não, sem possibilidade de sobrevivência, esse respirador não vai beneficiá-lo, só vai dar mais alguns dias de vida para ele. E isso, resolução do CFM permite, porque não dá tratamentos que sejam fúteis, no sentido de que não consigam, sejam desproporcionais, não consigam trazer melhoras para aquele paciente, não é eutanásia, é ortotanásia e está albergado na 1805 de 2006 do CFM. Esse é o regramento, não temos específico. Fora do Brasil, a gente tem, até porque eles vivenciaram outras situações. Gente, 11 de setembro fez os Estados Unidos ter que pensar nisso. Furacões, terremotos fazem os países terem que pensar nessas situações. Pandemia, até que em alguns lugares na África, com a ebola, também gerou essa reflexão. Acho que na nossa situação no Brasil, é que a gente, nós somos abençoados por natureza e não tivemos muitas situações. É isso aí. Agora, em que pese a gente já ter essa escolha no SUS no dia a dia, o que a gente tem de novo agora e que precisa tanto ser discutido? A escala da decisão nunca antes aconteceu da forma como ela tende a acontecer agora. e aí, gente, você tem um sofrimento mental com o profissional de saúde, uma sobrecarga da decisão, além da sobrecarga do sistema. Então, vamos dizer, nós temos um arcabouço, mas que não resolve o problema. É preciso novas normas. Excelente, Carlinha. E o que eu sei que você é advogada também, além de professora da Federal, da UFMG e tal, você tem percebido, eu sei que você participa de grupos de estudo, de bioética, de direito em medicina, o que você tem visto na prática da COVID-19? Você tem visto o pessoal partir para essa linha? Vamos falar de um viés bem prático agora, bem pragmático. O que você tem ouvido que está acontecendo no Brasil? cada hospital está montando um comitê, é a decisão do médico, é a decisão do diretor do hospital. Como é que tem sido feita o debate? Vamos primeiro no debate, porque eu acho que a prática, nós estamos começando, para usar uma expressão popular, a água bater na bunda, né? Nós estamos chegando aqui com o princípio de esgotamento dos recursos terapêuticos, das unidades de tratamento, algumas cidades como Manaus, como o estado do Ceará, como o estado de Pernambuco, como o Rio de Janeiro, numa situação pior do que em outros estados, São Paulo também, e outros estados, claro, com a subnotificação também, a ausência de testagem, e por aí vai, nós estamos todo mundo virando quase especialistas em Covid, de tanto que a gente lê. O que tem sido feito? Carol, você quer falar antes? Sim, rapidinho. Sobre essa questão de como isso tem sido na prática? Já que você falou de comitês, Bruno, eu acho interessante também, Carla, você falar se existem esses comitês, como eles funcionam, e se na prática existem critérios universais que são usados por todos os comitês, ou por todos os médicos, enfermeiros, enfim, para a gente saber se há alguma distinção de hospital para hospital, de comitê para comitê. Bom, eu vou começar pela pergunta da Carol, juntando, critérios universais não existem. Nós não temos nem critérios regionais para facilitar a nossa vida, muito menos se falar de universais. O que a gente vê? A gente vê uma heterogeneidade absoluta do tratamento do tempo. Estava lendo mesmo, primeiro, sobre a questão sobre os Estados Unidos. Fizeram uma pesquisa agora na Covid, com hospitais de todos os estados, e falando como que nem ali você encontra onde que eles já estão sofrendo, talvez, esse momento de pico há mais dias, e já tiveram escolhas trágicas em momentos importantes, eles não têm uniformidade, não existe uma universalidade. Pode existir um tratamento regional, pode existir um tratamento nacional no Brasil, se houver vontade política para isso. Houver liderança, né? Nós temos um problema, porque para fazer um protocolo de escolha trágica, eu tenho que reconhecer a pandemia, eu tenho que reconhecer que pode haver descontrole, que não é histeria, e aí fica difícil da gente acreditar que o Ministério da Saúde, que é quem deveria fazer isso, vai fazer um critério nacional. Agora, seria fantástico se fizesse. Vamos pensar em duas situações. Primeiro, sem um critério que vem de cima, como é que a coisa é feita? Cada lugar faz um jeito. E eu já ouvi de tudo. Eu já sei de hospitais, em São Paulo, por exemplo, que desde o começo de março, quando a gente estava parando as nossas atividades, já estavam montando seus critérios e seus comitês. Então, juntaram profissionais, bioeticistas, médicos intensivistas, geriatras, e começaram a discutir. Antecipando o problema, né? Porque a gente tem propostas de modelos nos artigos estrangeiros. O próprio critério da AMIB, a Associação de Medicina Intensiva Brasileira, ela propôs um critério que poderia ser brasileiro para isso, ela se baseia em outros que já foram editados em artigos, em coisas científicas. Então, eu sei de hospital que se antecipou muito antes da sobrecarga e fez seus critérios, estabeleceu o comitê, porque o comitê, até aproveitando o que você falou, não é mandatório, não é obrigado a ter, mas é ideal que tenha, porque vamos lá, você faz um comitê, a balança funciona melhor do que uma pessoa só e de preferência que esse comitê não seja feito pelas pessoas que estão no enfrentamento na assistência de direita para tirar uma sobrecarga desse profissional. Agora, Bruno, de outro lado, eu já escutei também mais de um profissional, e eu estou falando aí de grandes profissionais, falando, olha, a gente sempre fez isso no hospital, eu trabalho com SUS, eu não preciso de critério agora. E vamos lá, como eu disse, sempre foi feito, mas agora a história muda um pouquinho, você tem uma escala muito grande, você vai ter uma sobrecarga mental dos profissionais que já é muito grande para você colocar mais esse elemento. Perfeito. Eu acho que deveriam ser diferencialmente nacionalizados, e sim, deveriam ser feitos os comitês com pessoas que não estão no atendimento, nem é só de médico, nós defendemos que um bioexista deveria fazer parte do comitê, talvez um representante da comunidade, para que isso seja mais balanceado. Um jurista, de repente, um jurista experiente que saiba as consequências, inclusive em termos de responsabilidade civil, por essas escolhas que a gente pode discutir também, o hospital que escolheu, ele vai ter que pagar uma indenização para a família da vítima que foi negligenciada em benefício daquele que foi beneficiado, é uma discussão bem interessante. importante, o não fornecimento pode gerar algum tipo de responsabilidade por omissão na área penal, Chico? De repente, um homicídio por omissão, não é interessante? Um homicídio privilegiado para a gente pensar, de repente, nessa figura? O que você acha, Chico? Você está mutado, viu? Só para te falar que você está mutado aí. Muito obrigado. Mas, exatamente, levando em consideração que o médico, seja exercendo uma função pública em um hospital público, seja até mesmo exercendo a função como médico particular, é garantidor, segundo o artigo 3, parágrafo 2 do Código Penal, e podendo evitar determinados resultados, ele deverá fazê-lo sob pena de responder por um crime comissivo, por omissão. Mas, é claro, dentro do próprio direito penal, a gente pode imaginar determinadas excludentes de responsabilidade, seja pelo estado de necessidade, seja pela inexigibilidade com muito diversa, seja pela ausência de nexo normativo dentro dos critérios da teoria da imputação objetiva, seja na ausência do próprio poder de agir. O direito penal, pelo menos, ele... Perfeito. Médicos, contratem o Chiquinho, já tem três teses aqui para defender você se você estiver diante dessa escolha trágica. Carlinha? Eu ia falar justamente isso, podendo fazê-lo, ele não pode, gente. E aqui, até para a responsabilidade do Estado, e pensando também na questão civil, Bruno, o Estado, ele pode ter todo o recurso do mundo, ele não consegue montar os leitos. e mesmo, a gente está tendo um outro problema, às vezes tem leito, mas não tem profissional. Então, aqui, a palavra do momento, eu falo que eu, em 12 anos de docência, nunca tive tanto exemplo de caso fortuito. Gente, nós estamos em algo que suplanta todas as nossas capacidades e forças. Eu acho que, assim, nós temos aí importantes instrumentos no nosso ordenamento, civil, penal, para defender esses profissionais, porque realmente nós não estamos numa situação de normalidade para simplesmente falar que ele foi omisso. Omissão, se tivesse como fazer diferente, né? Carol, você queria falar? Sim, porque, na verdade, quando a gente fala sobre essas escolhas, eu acho que a Carla vai, acho não, tenho certeza, ela vai saber falar isso melhor para a gente. Quando a gente fala em escolhas, não quer dizer que você vai escolher quem vive e quem morre, né? É até pesado falar isso, mas sim que uma pessoa vai ter um tratamento e a outra vai ter um outro tipo de tratamento diferente. Então, muitas vezes, a pessoa que não ficar com o respirador não quer dizer que ela vai morrer, quer dizer que ela vai ter um outro tipo de tratamento, não é isso, Carla? Isso eu até conversei um pouco mais cedo com a Carol, né? A gente não está escolhendo pessoas para viverem, pessoas para morrer. Na verdade, a gente tem que tentar objetivar um pouco a questão, a gente está escolhendo a alocação do recurso e não o que vai acontecer com aquela vida para começar. E a partir do momento em que você aloca o recurso com os critérios, a gente vai falar um pouquinho, acho que está todo mundo aí esperando o critério, né? Porque todo mundo quer saber quem é que vai ser escolhido. Mas quem não for escolhido, entre aspas, não vai ser abandonado. Isso é um dos preceitos mais fundamentais, é porque um paciente nunca pode ser abandonado. Então, o que acontece se não tem respirador para mim? E os protocolos todos contemplam. Se for possível continuar a assistência de uma forma alternativa, é isso que vai acontecer. Você vai dizer, ah, não tem respirador, tchau. Então, o que mais que eu posso fazer? Quais são os tratamentos que não são os ideais, mas que em alguma medida podem ajudar aquele paciente? É isso que eu vou fazer. Então, pode acontecer e certamente nós vamos ter relatos daqui a alguns meses, capa do Fantástico lá, falando, ele não conseguiu no protocolo o respirador, mas sobreviveu. Não é isso? E que maravilha se isso acontecer. Mas a gente sabe que especialmente agora a própria indicação de UTI, indicação de ventilação mecânica, ela está sendo mais criteriosa. Então, aquele paciente que foi indicado e que não vai ter acesso, em algumas vezes, eu prefiro não falar muitas para também não apavorar demais, ele não vai ter assistência que permita curá-lo. Então, ele realmente vai ter uma situação de morte inevitável. e aí nessa situação nós vamos dar ainda assim assistência e cuidado dessas pessoas, cuidado de fim de vida, vamos dar cuidado paliativo, assistência psicológica, social, espiritual. Uma discussão grande, enorme, que está acontecendo agora é sobre comunicação, gente. Deve-se, e eu sei que isso aqui vai gerar um outro debate, Bruno, eu vi até que tem um projeto de lei sobre esse assunto, sobre garantir comunicação, ainda que virtual, com os familiares, entre os familiares e os pacientes no fim da vida. E assim, dentro de uma perspectiva de respeito à dignidade, cuidado paliativo, é isso mesmo. Gente, essa pessoa está isolada, ela não tem acompanhante, ela vai morrer sozinha, as despedidas são muito complexas. a segunda pandemia é o mental. Eu tenho certeza disso. Os processos de luto. Eu tenho certeza absoluta disso. A saúde mental, a saúde mental, ela vai ter que... Desde a primeira semana, sabe, Carla, eu tenho percebido, porque convivo com muita gente, convivo com funcionário, convivo com professor, convivo com aluno, tenho meus familiares, tenho meus amigos, todo mundo está nessa mesma pegada que eu. E eu tenho percebido exatamente isso, o quanto que quem estiver bem mentalmente tem que mesmo estender as mãos aquelas pessoas que fatalmente vão ser mais atingidas nesse período da pandemia. E esse atingimento pode ser por uma situação de isolamento. Eu percebi isso na minha família um pouco. O fato da pessoa estar isolada não significa que ela tenha que estar abandonada. como algumas vezes nós já debatemos aqui. Isolamento não é sinônimo de abandono. Então, eu tenho tentado, particularmente, acho que vocês também, manter mais contato com as minhas tias, com os meus tios, movimentar de uma coisa que eu tinha preguiça, que era o grupo de WhatsApp da família. Eu estou tentando ficar bem mais presente, porque, poxa, eu ainda tenho uma saúde plena, eu tenho tio em grupo de risco, a minha mãe é super grupo de risco, sabe? A minha mãe não pode botar o pé para fora de casa. A minha mãe tem três categorias de risco elevado. E eu tenho tentado um pouco mais ser mais presente. Eu tenho falado muito que essa pandemia me desacelerou. Você sabe, né, Carlinhos? Você é minha amiga há muito tempo. É palestra, é palestra para cá, é supremo cast, é aula, é todo o setor de marketing, de conteúdo, a questão de transmissão, a questão de, pô, livro, multiplatação, doutorado, a gente faz mil coisas ao mesmo tempo, né? Então, eu acho que essa pandemia tem trazido esse momento de desaceleração para a gente e esse momento, ele é simplesmente fundamental para a gente conseguir dar o apoio e os cuidados mentais. Então, eu clamo aqui aos nossos ouvintes, quem estiver bem, procure ajudar quem você perceber que, minimamente, está ficando mais ansioso, está ficando mais irritado, está querendo desconsiderar as medidas de proteção, chamando a questão de isolamento de uma bobagem, vai dando auxílio a essa pessoa, vai dando carinho, vai dando atenção. E, ao mesmo tempo, Carol, eu queria usar essa oportunidade dentro dessa ideia de equilíbrio, de cuidado, que a gente tanto preza aqui no Supremo Cast, de que aqueles também que estão se sentindo vulneráveis, sabe, do ponto de vista da saúde mental, não tenham vergonha em pedir ajuda. Galera, se eu abrir meu WhatsApp para vocês, todo santo dia eu recebo meu WhatsApp no meu Instagram, principalmente, eu recebo mensagem de alunos, todo santo dia. A gente tem uma relação de muita proximidade, eu respondo todos os directs, todos, são mais de 200 todo dia, e eu respondo todos. Professor, eu estou muito ansioso, eu não estou conseguindo render, eu não aguento mais ficar dentro de casa, minha família só está brigando, a gente recebe, eu acho que não vai ter mais concurso, eu não sei o que vai ser do meu futuro, eu pensava em advogar, e agora, o que vai ser da advocacia? Gente, o momento é de incerteza, eu acho que se você está passando por esse momento, busque ajuda em um amigo seu mais maduro, num professor, num psicólogo, psicólogo, eu acho que é tão, é uma ferramenta, sempre foi muito importante, né, o psicólogo, e agora, nesses períodos de crise, eles se tornam ainda mais importantes, concorda, Carlinha? E para quem não tem condição de pagar, tem várias iniciativas gratuitas, o diretor acadêmico da psicologia da UFMG, ele está com uma lista, dormindo sem brincadeira, de 100 psicólogos que estão fazendo atendimento em caráter voluntário agora, legal, acho que a gente também está num momento de muita informação desconexa, às vezes coisa falsa, então, assim como o Supremo, eu me coloco à disposição, seja pelo Supremo, pode mandar para o Bruno as coisas e falar, pergunta para a Carla, que eu estou à disposição, como pelas minhas redes sociais, eu tenho o Instagram, o prof. Carla Carvalho, para falar, Carla, eu fiquei sabendo da escolha trágica, como que eu faço nessa situação, eu queria deixar já uma manipulação de vontade, eu estou assim, eu falo que uma parte do meu tempo tem sido feita também para isso, para esclarecer as pessoas e apoiar, eu nem desacelerei, Bruno, eu acelerei nessa pandemia, com certeza, porque eu além de tudo, eu não comentei, desacelerar no sentido de desacelerar a carninha que eu disse, no sentido de sair do automático, aquele negócio de acordar, tomar banho, trocar de roupa, correr para o trabalho, chegar em casa 9, 10 da noite, comer qualquer merda, dormir, eu acho que isso a gente saiu, nem que for o tempo do trânsito, a gente está economizando, eu estou no comitê de ética na pesquisa da UFMG e me voluntariei para entrar no comitê de ética na pesquisa na análise dos projetos da Covid, então eu faço dupla análise, então isso tem me tomado um grande tempo, mais as discussões, mas eu falo duas horinhas no dia, para conversar com aquela amiga que eu sei que está mais deprimida, que está sozinha, gente, para mim é orientadora, eu ligo para ela com mais frequência do que eu ligava antes, que isso, e que essas nossas práticas não sejam só durante a pandemia, que a gente aprenda isso para depois. Eu acho assim, que quem não sair transformado dessa pandemia, essa pessoa realmente ela é incrível, ou ela é muito evoluída, ou ela é tão evoluída que ela nem percebeu a oportunidade que ela teve de sair transformada, sabe? Eu acho que a pandemia, eu tenho pensado muito nisso, eu tenho ficado muito sozinho, Tenho ficado muito solitário, assim, do ponto de vista de moro sozinho, né? Estou aqui no meio do mato, então eu fico, por isso que eu estou produzindo bem mais, mas eu fico, às vezes, muito reflexivo mesmo, sabe? Cara, quem vai ser o Bruno depois disso tudo? O que o Bruno vai valorizar mais depois disso tudo? O que eu estou sentindo falta? O que realmente faz sentido? Eu estou sentindo falta de consumir, eu estou sentindo falta de comer, eu estou sentindo falta de encontrar meus amigos, eu estou sentindo falta de viajar, eu estou sentindo falta da minha família, eu estou sentindo falta da minha rotina, eu acho que todos nós estamos tendo uma ótima oportunidade, olhando o lado positivo das coisas, de fazer essas reflexões e sair mais maduro e mais fortalecidos mesmo da pandemia. E, Bruno, falando uma coisa simples, voltando naquela coisa do paciente, que talvez não tenha o cuidado, além de que a equipe, na medida do possível, deve dar essa comunicação, porque a medida do possível, não tem como entrar uma pessoa lá, ele está em isolamento, então tentar uma comunicação virtual, que as secretarias de saúde, as direções do hospital, tentem propiciar meios para isso, porque também jogar isso na equipe sobrecarregada é muito difícil. Mas tem umas coisas simplesinhas que a gente já pode pensar, claro que talvez vai ser pouco efetivo para o paciente em estado muito grave, mas para os outros pacientes isso pode ajudar em disseminar entre os nossos. Por exemplo, vão ter que ser hospitalizados, alguém que eu conheço vai ter que ser hospitalizado na COVID. O que tem que ir mais do que roupa? Tem que ir um livro, um celular e um carregador. se a pessoa só vai perdendo o celular, né? O carregador é muito importante. O carregador é muito importante, viu, gente? Porque não adianta levar só o celular. Porque, gente, isso já foi dito, eu vi isso muito em relação a um caso do italiano, que ficou muitos dias, inclusive o pai dele faleceu de COVID enquanto ele estava internado. Ele falou assim, ainda bem que eu trouxe o meu celular e o meu carregador, que foi o que me fez não ficar desconectado com o mundo. Porque é exigido demais também que aquela equipe possa ficar parando o dia inteiro para te dar informação. O que a gente está vendo, isso é muito triste, porque isso mostra uma falha do sistema de saúde nos hospitais lá no Ceará, em outros estados, é que o povo está brigando na porta do hospital porque não tem notícia. Se de alguma forma eu posso tentar ajudar nessa situação, ok, se eu estiver inconsciente eu vou precisar da equipe mesmo, né, gente? Mas enquanto eu puder, isso seria talvez aí, pelo menos, vamos, gente, deixem separadinho aí um livro e um veículo de comunicação para usar. E nesse contexto também, a gente falou um pouco disso no episódio de bioética e de biodireito com a Fatinha e com o Bruno, falamos também no episódio da terminalidade da vida com a Luciana da Dauto, aí se possível também as pessoas, principalmente quem está em grupos de risco, procurar, de repente, fazer uma diretiva antecipada de vontade, né, Carlinha? Já dizendo que tipo de tratamento quer receber ou deixar de receber e etc., o futuro, para já antever o futuro de um certo estado de inconsciência. Por exemplo, para usar um exemplo da moda, né, quer tomar cloroquina ou não, né? Aqui, Bruno, a gente tem algumas limitações, isso é uma coisa que eu comecei até muito já com a Luciana e com a Fatinha, e eu acho que eu e a Fatinha não temos uma afinidade muito grande nessa matéria, porque logo no início da crise, muitos médicos abordaram, todas nós, falaram, ah, agora está na hora de fazer a diretiva antecipada de vontade. Está na hora para, mais ou menos, né, Bruno, para quem consegue lidar com isso, porque você não faz uma diretiva antecipada sobre pressão, comer, etc., pensando juridicamente em competência para o consentir, você vai ter um prejuízo grande. Eu fiquei pensando, imagina o meu avô chegando no hospital e a equipe falar com ele assim, se você chegar num ponto de sua saturação respiratória baixar e precisar de um respirador, o senhor abre mão do respirador para uma pessoa mais jovem? Pelo amor de Deus, gente, não faça essa pergunta para um idoso. Porque a mesma coisa é dizer para ele assim, véio, você não, eu estou te largando. É, isso é idoso, é. Idosofobia. Idosofobia. Eu sei de um hospital aqui em Belo Horizonte, uma aluna minha foi com o avô dela e ao chegar no hospital, sem preparo nenhum, sem saber se aquela acompanhante, que era a neta, estava preparada para tomar a decisão, virou, falou com ela, sendo que não estamos em situação de esgotamento e não havia uma mínima análise para ver se aquele paciente era elegível ou não para a UTI, elegível no ponto de vista de ser viável a sobrevida dele, se o tratamento pode funcionar ou não. Foi assim, na porta, na lata do hospital. Ela estava revoltada. E aí eu fui acalmar ela e dizer, olha, você já pensou, pelas comorbidades que ela me relatou, que talvez fosse melhor mesmo para o seu avô não ir para a UTI? Mas graças a Deus ele melhorou sem ir para a UTI, nesse caso aí específico. Mas assim, a diretiva é importante para quem tem condição de manifestá-la agora, sabe, Bruno? Agora, eu acho que depois da pandemia a gente vai ter um momento único de dizer para as pessoas, olha só, nós vimos a morte muito de perto, vamos pensar na morte? Mas agora a gente tem que ter um certo cuidado. E a gente tem mais um outro problema. Entre os meus pensamentos da pandemia, eu já pensei umas três vezes em fazer diretiva, sabia? Já pensei assim umas três vezes, porque, cara, a gente não sabe o dia de amanhã, cara, então, eu realmente, se chegar num estádio que o Supremo Cash sirva de minha reconstrução da vontade, viu, Carlinha? Você me depende lá. se eu chegar num momento de precisar de um respirador, eu quero ser testado com tudo, tá? Pode botar cloroquina, azitromicina, a vacina chinesa, japonesa, coreana, eu gosto demais da vida, testa tudo, viu? Carlinha, estou te nomeando aqui no Supremo Cash como minha procuradora de cuidados de saúde, tá bom? Olha que responsabilidade. Já olha para mim que vai dizer, olha, eu quero respirador, eu quero tudo que a técnica comprovada com evidência científica permita, o resto, eu sou igual aquele infectologista que falou, me respeita, rapaz. Respeita, rapaz. Me respeita. Eu não quero fazer do meu corpo teste, não. É, eu vi esse vídeo. Mas, Bruno, só fechando essa coisa de diretiva, a hora de acolher. Se a gente tem um idoso, a gente acha que a pessoa não está preparada para isso, a gente pode perguntar para ela, você está com medo da situação? Que informação que você quer saber? Então, isso a gente pode fazer e talvez aí a gente encontre mais diretiva do que eu falar com ele essa coisa técnica nesse momento. Até porque, o que acontece se um idoso com comorbidade fala assim, eu quero respirador? Porque o brasileiro médio vai falar, eu quero um respirador. Eu posso não honrar essa diretiva? Nós estamos numa situação de excepcionalidade em que a diretiva pode não ser honrada. Isso não vai ser uma infração ética. Então, assim, seria bom até se a pessoa quiser dizer o que ela não quer. Perfeito. Perfeito. Carol? Eu ia dizer que os médicos, os enfermeiros, os profissionais que assumem essa linha de frente no combate à COVID, hoje, mais do que nunca, eles precisam saber como se comunicar com os seus pacientes e com os familiares de forma correta, porque qualquer palavra que eles falarem de uma forma talvez negativa ou, sei lá, com uma carga pesada de informação pode causar um transtorno até, além do transtorno já da doença, um transtorno até psicológico que pode afetar a saúde mental. mas eu acho que isso sempre, né? E sempre. E eu acho que agora isso fica mais sensível e a gente não pode também esquecer que os profissionais de saúde, além de estar em constante risco, além de estar se contaminando com o vírus, eles estão numa situação de estresse, de sobrecarga de trabalho violenta. tem notícia de vários médicos, enfermeiros, principalmente, né? Enfermeiros que a gente sempre só pensa no médico, não pensa naquele corpo que está ao redor do médico, formado, por exemplo, os enfermeiros. Essa galera está, além de estar estressada, além de muitas vezes estar isolada da família, né? Porque, pô, se ele está lá na zona do conflito com o vírus, esse cara, é lógico que ele tem que estar, essa pessoa, tem que estar isolada do restante da família e vários estão. É uma situação em que ainda tem que fazer escolhas trágicas, né? Imagina, poxa, hoje eu escolhi que aquele velhinho ia continuar lá e aquela menina de 25 anos que eu achei que não ia ter nada, ela acabou desenvolvendo e morrendo. Porra, caralho, será que não dava para tirar o respirador daquele velhinho e dar para ela? O velhinho já estava quase bom. Poxa, caramba, e a menina de 25 anos morreu e aí vai para casa e vai dormir com isso e amanhã tem que acordar, aí amanhã acorda tossindo, será que eu estou com Covid? Vou testar, não vou trabalhar, estou longe da família. Porra, gente, deve ser uma situação que fica toda a minha empatia e a minha solidariedade para a galera da área médica. Pelo amor de Deus, que situação eles estão passando, né? Chiquinho é filho de médico, né, Chiquinho? Não sei se sua mãe está lá na linha de frente aí, cara. Sou, e a minha mãe é pediatra, minha irmã também, então elas não estão exatamente na linha de frente com relação ao atendimento dos doentes da Covid, mas a gente conversa muito sobre isso, né, tendo um filho e um irmão advogado, ainda mais criminalista, eu converso bastante sobre bioética, biodireito e também sobre esses dilemas morais. e justamente, cara, é muito difícil, é muito, muito, muito difícil a situação atual e muitas vezes o próprio médico, ele não se sente nem confortável de conversar ou de visualizar a possibilidade no qual ele precisa escolher o destino de algum paciente, ele prefere muitas vezes nem pensar exatamente nos critérios, eu tento ficar... Deixa para quando acontecer. Exatamente. Eu tento ficar problematizando, mas eu percebo o mal que eu faço nisso, nesse momento e aprendendo justamente com o contexto, eu estou tentando ser um pouco mais humano quando converso sobre isso na família, é realmente muito complexo. Fala, Carol, e a gente passa para a Carlinha na sequência. Tá, fazendo um combo de tudo isso que a gente falou aqui, Chiquinho falou sobre a questão das escolhas, às vezes o médico não consegue nem pensar nisso agora, Bruno falou também sobre a questão da empatia, do peso que isso pode ser para a equipe médica, não só para os médicos, mas de todo mundo que assume essa responsabilidade e há um tempinho atrás a Carla falou sobre essa curiosidade que a gente tem em saber dos critérios, então vamos puxar já esse próximo ponto da nossa pauta para a gente continuar e já falar dos critérios. Quais são os critérios que frequentemente aparecem nos protocolos? A gente sabe, como você falou, não tem nada de universal nisso, mas quais são esses que mais aparecem e como isso funciona na prática? A Carla até começou a citar, né, Carlinha? Mas é bom você dar uma repaginada nisso aí para a gente. Fazendo um gancho aqui, a comunicação, inclusive a comunicação sobre os critérios, ela é importante, a transparência das relações é muito importante. Eu sei que às vezes a gente fica tentado em falar, nossa, a cenária é tão ruim que é melhor não falar para as pessoas para elas não se preocuparem. Isso é uma postura às vezes de paternalismo do médico, de achar que ele vai fazer mais mal com a informação do que bem. Mas nós não estamos no momento de negligenciar. É claro que aí, voltando no que o Bruno falou, a gente tem que ser empático com os médicos, porque às vezes o sujeito está numa sobrecarga tão grande que não dá para ser exigido. Ele também é uma comunicação ideal, com o tempo que a comunicação exige. Mas em alguma medida, essa comunicação e esse acolhimento do medo e da angústia do paciente, ele tem que acontecer. Isso é muito importante agora na prática. E aí vem a questão dos critérios e da comunicação das escolhas a partir dos critérios. Como a gente já disse, existem formas variadas de tratar desse tema em vários contextos e locais. Mas eu acredito fortemente, na maior parte dos artigos que eu já li ou mesmo dos critérios que eu busquei, que o comitê de triagem, como a gente já disse, ele é essencial nesse contexto para tirar a sobrecarga do médico. E esse comitê de triagem não só vai fazer a triagem em si, como ele deve comunicar. Os profissionais do comitê deveriam comunicar ao paciente e aos familiares a escolha. Tirar essa carga, aquele médico que está ali no todo dia, que às vezes já... Pensa bem, gente, eu vi paciente de 50 dias internado, de 40, de 30 dias internado, você gera até uma certa afetividade. Então, se uma pessoa de fora fazer essa comunicação, não estou dizendo que vai ser fria, mas pelo menos eu não vou gerar sofrimento para aquele profissional. Essa ideia do comitê ela é muito importante, nesse sentido. E aí vamos aos critérios. Eles não devem, então, estar em segredo, como eu disse. Tem que estar tudo muito bem registrado, tem que estar registrado no prontuário do paciente. Até porque o paciente não é submetido uma vez só no critério e pronto, acabou, não, gente. Os critérios vão sendo refeitos todo dia, porque a condição clínica do paciente muda. Vai que hoje não tinha respirador para ele, mas amanhã tem. Ou vai que hoje eu dei o respirador para ele e aí vem o que o Bruno falou, que eu já até antecipo uma pergunta que estava à frente e depois vem um paciente que tem mais, que está na frente dele na lista. Eu posso tirar ele do respirador, Bruno? Não é só se eu vou colocar, não. E a maior parte dos protocolos que eu tenho tido acesso permitem, sim, que o critério seja feito para colocar e para tirar, porque senão a gente vira um sistema do que eles chamam no inglês de first come for service. Chegou primeiro, recebeu. Isso é um princípio jurídico, melhor no tempo, melhor no direito. E não vai funcionar assim na ética. Mas como assim? Tirar o respirador? O cara que já está melhorando, Chico. É, eu espero que você pense dessa forma, Bruno. Mas tirar o respirador quando ele ainda é necessário para um paciente que já tem? Ou seja, vai armado para o hospital, Chico. Vai tirar seu respirador aí, irmão. Vai tirar o caralho. perdeu. O respirador está comigo e ninguém tira, não, irmão. Fica sempre alguém armado do meu lado. Me parece ser completamente implausível. O problema, Chico, é que... E eu entendo o seu lado e alguns protocolos não permitem tirar, mas a morte permite no sentido de que se o critério é universal e vale para todo mundo, isso seria uma quebra do critério. Mas no dilema moral é como se no critério permitisse em algum momento empurrar o gordinho na frente do ponte. é isso. Concordo, Chico. Eu concordo com você, cara. Mas, Pio, olha só, nós estamos construindo critérios e para tomada de decisão, cara, critérios hão de existir. Se não existir critério para tomada de decisão, aí vai ser sentimentalismo, aí vai ser uma série de outras questões que não são ponderáveis e não são isonômicas. porque se eu tenho um critério, pelo menos eu teria uma isonomia. Eu tirei do A, mas se amanhã quem estiver na merda for o B, eu vou tirar dele também. Se o A for um mendigo e se o B for um cirurgião bem sucedido, não vai ter corporativismo aqui nesse hospital. Vamos chegar a isso. Eu entendo a colocação, Bruno, mas uma coisa é escolher entre duas ou três pessoas quem vai receber um único respirador. A outra, completamente diferente, é escolher, interromper um tratamento para oferecê-lo a outra pessoa. Uma das duas vai morrer. É uma omissão. Uma das duas vai morrer. Por que tem certo? Mas se a gente partir da conclusão que só o resultado quanto a quem vai morrer ou não importa, então a conclusão é puramente utilitarista. E eu não sei... Mas, cara, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Essa pandemia, Chico, ela está trazendo uma ótima oportunidade até filosófica da gente questionar os próprios paradigmas utilitaristas que sempre foram colocados pelo viés negativista. Quem sabe agora nós não estamos sabendo a função positiva de um certo utilitarismo, não um utilitarismo total, né, e restrito, mas de um certo critério utilitarista para definir o tratamento, cara, nós estamos tentando aqui, vamos lá, o dilema moral existe, ponto. Sim. As escolhas trágicas estão sendo feitas, sempre foram feitas e agora estão sendo acentuadas. Acho que essa é a melhor forma de falar, né, Carlinha? E agora nós estamos discutindo qual é a melhor forma de superarmos o dilema ético, né? Para a gente não cair naquela ladeira escorregadia, né? Estou numa ladeira escorregadia. Qual é a melhor forma de eu resolver essa situação? Há que se ter critérios. Eu acho que a pior forma é não ter critério. Chiquinho, se não, eu vou mandar o meu vô logo para a rua para ele pegar o respirador logo e garantir a vaga dele. O que você acha? Mas muita gente pensou nisso no começo da pandemia. Eu tomara que eu pegue logo que aí eu não vou pegar o hospital lotado se eu precisar. Um amigo meu falou isso comigo, eu falei, ô idiota, e se você desenvolver e mesmo com o seu respirador você for para o saco? Deixa de ser burro, pô. Exatamente. O melhor é não ter doença, né? Aravés da rua. Que fique a mensagem para todos aqui. O distanciamento social é para a gente não precisar de entrar nesse distanciamento. Sim, sim. Exatamente. Mas voltando aqui, então primeiro a gente busca transparência, registro, gente, registro de toda a aplicação dos critérios, registro nos prontuários. Se o paciente for avaliado 20 vezes, que seja registrado todos os dias no prontuário. Até porque uma das formas de avaliação e a gente já vai entrando aí para os critérios, entre os vários critérios, o que mais se discute é necessidade e benefício. Necessidade é se o paciente precisa mesmo daquilo, né, gente? Claro. E se aquilo vai trazer para ele uma sobrevida, vai trazer, é proporcional ao quadro dele. Aqui vale a diretiva antecipada, o planejamento dos cuidados, como o Bruno falou, como um critério que também deve ser acolhido em alguma medida, especialmente se o paciente quiser recusar um tratamento. Então, não, eu tenho uma esclerose lateral amiatrófica e eu não quero ir para uma UTI. Ok. Ou você quer, como o padre italiano falou, eu não quero o respirador e vou ser dele para uma pessoa mais jovem porque eu já vivi para mim insuficiente. Inclusive, em relação a isso, muito cuidado, eu nem gosto muito de falar desse caso do padre italiano como elogio, porque a gente, a Maria de Fátima, a Fatinha, escreveu um artigo muito legal de jornal sobre isso, que a gente também não pode começar a criar uma mentalidade que os nossos velhos valem menos e que eles deveriam abrir mão. É a mentalidade cordeiro de Deus, você vai abrir mão da sua vida para salvar o mundo. O artigo da Fatinha está no blog do Supremo, tá, Carlinha? Exatamente. E isso, gente, é uma mentalidade horrível de uma sociedade que despreza os seus idosos porque é verdade e fica querendo exaltar a pessoa, abrir mão da sua vida. E por que uma pessoa com 70, 75 anos, às vezes, já que quer ser utilitarista, né, gente? Eu tenho professores lá da escola, por exemplo, da UFMG, que com 75 anos têm que ir para a aposentadoria compulsória e que estão no auge do brilhantismo intelectual, que estão produzindo as melhores teses. É utilitarismo que você quer? Você tem gente idosa que tem muita utilidade, então, para a sociedade. Então, tem que tomar muito cuidado com esse tipo de estímulo de abra mão em prol do outro para que isso não se torne também uma imposição e não meramente reconhecimento de autonomia. Mas aí vão voltando... Uma solidariedade impositiva, né? Forçada. Ao invés de ser um exercício de uma autonomia existencial, como foi o caso do padre que você citou. E aí, quando a gente fala, Carol, porque eu ainda estou nos critérios, não me passa para frente. Não, não. Eu quero... Deixa eu só falar o nome do artigo para quem quiser ler. Ah, tá, claro. Fala no blog do Supremo. Quando viver mais se torna um castigo. Então, quando a gente analisa benefício, e essa parte que é um pouco utilitarista, viu, Chiquinho? Não tem como sair do utilitarismo de tudo, porque se a gente for falar assim, eu não quero de jeito nenhum, nós vamos ter dois critérios possíveis. Quem chegou primeiro seria o critério não utilitarista. Ah, seja uma pessoa em fase terminal, eu vou botar o respirador nela porque ela chegou primeiro. Ou o critério da loteria, eu vou sortear. E um dos critérios também, numa perspectiva mais ampla, se entende adequado. Eu não duvido que o presidente da República sugira esse critério nas próximas semanas, não, é do sorteio. Não, Bruno, para ele primeiro... Ele já sugeriu que o diretor-geral da Polícia Federal fosse através de sorteio, então, de repente, ele vai sugerir esse sorteio e também entre pacientes terminais. Não, tem que ter um critério preliminar para ele, que se for político da família dele, passa na frente. Ah, não, da família dele todo mundo passa na frente, mas vamos lá. Últimas petadas do presidente. Estou falando demais. Enfim, quando a gente tem esse benefício do paciente, a gente tem duas análises que são vistas aqui. Um, quais são as chances dele de sobreviver à doença com aquele recurso que eu vou dar? Isso aqui, eu não estou falando só daquele cara que não tem chance em geral porque já vive uma situação. É que entre diferentes pessoas, eu tenho pessoas que têm mais chance de sobreviver com respiradora COVID do que outras. E não só a chance de sobreviver, quando a gente pensa desse benefício, você pensa assim, quanto que ele vai sobreviver? uma expectativa e qualidade de vida que ele vai conseguir manter após a UTI, após a melhoria. E aí, por exemplo, a gente tem vários critérios que já existem e que normalmente os protocolos usam desses critérios que já existem. Um deles chama Sequential Org Failure Assessment. É o SOFA. É um dos mais usados. Ou ele integral ou com alguma modificação. E aí você, de acordo com a análise clínica daquele paciente, as comorbidades que ele tem, etc., você vai dando notas para o paciente. E quanto menor a... Ranking, é o ranking. É, ele tem uma nota. E quanto menor a pontuação, mais na frente ele está na fila. A nota é assim, cada problema que ele tem vai crescendo pontos aí nessa análise. Claro que a gente está fazendo uma coisa simples, mas para de alguma forma ser objetivo e não ficar quem que eu acho que merece mais, né? Então você tem o SOFA, por exemplo, o SOFA com algumas modificações e você chega ali nessa lógica. E aí você pode ter... Nesses critérios, você pensa não só a chance dele de sobreviver à UTI, mas também quanto tempo que ele vai sobreviver. Então, por exemplo, em pacientes que têm perspectiva de sobrevivência de até um ano após esse tratamento, ele vai ganhar mais pontos, não é verdade, que o final da fila daqueles que têm chance de sobreviver mais anos. Tem países que estratificam até quantos anos? Tem países que é até um ano de dois a cinco, cinco ou mais. No protocolo da Amibe, eles falam menor de um ano e mais de um ano, para também não fazer grandes diferenciações. Porque você tem um problema nesse critério do benefício, que eu até queria já ter falado disso, porque eu lembrei do Bruno estudando um pouco sobre essas coisas, que é um problema do enviesamento dos critérios. Se o problema fosse só aplicar números, né? Ah, não. Se ele tem diabetes, eu dou mais dois pontos para ele. Mas a planilha acabou. Você bota a máquina para fazer isso, né, Bruno? Claro, óbvio. Inteligência artificial. Machine learning em cima da inteligência artificial e taca-lhe o pau. Quais são as comorbidades que ele já tem? Ah, esse cara aqui, se ele sofrer esse tratamento, ele tem mais chance ou menos chance. E nós vamos triando sempre quem tem mais chance. É um dilema ético violentíssimo. E já tem, Bruno, inclusive, protocolos que utilizam de instrumentos de inteligência artificial. Só que qual que é o problema? E são dados sensíveis, né? Para a Lei Geral de Proteção de Dados, dados médicos, Chico, são dados sensíveis. E a curadoria desses dados deve ser muito maior. Então, como é que eles vão usar o meu dado sensível contra mim mesmo? E é um problema que os Estados Unidos discutem muito, que é a inteligência artificial na área da saúde. Porque ela é boa, por um lado, ela tem uma capacidade preditiva muito boa, mas ela mexe com dados sensíveis. Claro que mexe com dados sensíveis. É, porque se não, justamente, porque se não vira até ficção científica, né? Gataca, aquela coisa, né? Não, se você tem predisposição genética para isso e para isso, para isso, eu não vou nem te oferecer emprego. E justamente, é a mesma lógica. Mas a restrição, a restrição a dados sensíveis, Chico, ela tangencia isso também, tá? Na lei geral de proteção de dados, a gente tem um cuidado muito grande com dados sensíveis. Por exemplo, hospitais, vai ter que ter uma compliance de dados muito violenta, porque imagina ocorrer um vazamento de dados médicos e hospitalares de pessoas. Aí amanhã chega na mão do seu patrão, olha o Chiquinho aqui, olha o que você está contratando, daqui a pouco ele vai começar a entrar de licença médica uma atrás da outra. porque essa doença que ele tem exige afastamento do serviço, demita-o enquanto é tempo. Bruno, e a questão de esses dados também para pesquisa são importantes, são hoje, cálculos de prognóstico hoje, como é que a pessoa vai desenvolver no tratamento é muito mais preciso do que antigamente. Por quê? Porque eu consigo cruzar as outras pessoas. Só que você tem um desafio de anonimização desse dado para poder usar, é muito complexo. A gente tem alguns, eu estava pegando um artigo da Nature, se eu não me engano, que mostra que é muito fácil de desanonimizar, fazer o caminho inverso. Então, aqui temos um outro problema. Mas é que, voltando à inteligência artificial, o que resbala na questão desses critérios, etc? Como que um computador calcula quem é que tem mais chance de sobreviver? Ou como que esses próprios critérios acabam calculando com base nas informações que a gente tem da sociedade como um todo? e aí você tem um risco enorme de que certas populações sejam prejudicadas. Com certeza. Porque, num computador, provavelmente ele vai achar que um negro, que a gente está vendo, inclusive, nos Estados Unidos, já há estatísticas de morbidade maior diante da Covid, que, normalmente, a expectativa de vida de um negro é menor do que de um branco em determinados contextos. Até por causa da condição social. É muito mais ligado à condição social e econômica, propriamente dita, do que à natureza do negro, evidentemente. É pela condição social, não tem nada da natureza. É pelo menor acesso ao tratamento, piores condições alimentares, etc. Mas, na máquina, ela está vendo o número, não é isso? Se eu estou simplesmente fazendo um critério puro de quem vai viver mais depois, eu provavelmente... E a máquina que vai fazer isso, eu vou colocar o negro por último nessa história. Então, olha como que... E olha o utilitarismo aí, Chiquinho. Isso aí a gente não pode aceitar. Ô, Chiquinho, quem tem mestrado e doutorado tem que ser preservado, que essas pessoas são as grandes cabeças da nossa coletividade. Então, ele ganha ponto e recebe um furo à fila na fila de tratamento. Quem é... Vamos dar um exemplo concreto aqui que eu acho que já deva estar acontecendo, hein? Quem é profissional de saúde tem prioridade. É isso que eu queria chegar, Bruno. Além... Profissional de saúde, eu não posso perder a minha força de trabalho, cara. Eu não posso perder essa força de trabalho, porque se essa... Olha que justificativa moralmente perfeita. uma enfermeira ficou com Covid. Ela está lá no hospital que ela trabalha. Ó, a enfermeira aqui no nosso comitê, eles vão ser atendidos em primeiro lugar. Peraí, mas isso não é corporativismo? Não. Porque a gente não pode perder a força de trabalho para combater o que ainda vem pela frente em termos de pandemia. Olha que sensacional, cara. Muita tese, muita tese. E aí, Bruno, é que eu queria falar justamente disso. Tem esses critérios básicos que eu já falei, que vão analisar as chances de sobrevivência. Na Aníbia, eles falam da funcionalidade depois também que a pessoa consegue ter. Então, o quão comprometida ela vai ficar depois? A qualidade da vida que ela vai ter depois. Mas que você tenta ser um pouco objetivo na análise desses critérios. A funcionalidade, Chiquinho, eles colocam como uma forma de ser menos utilitarista, sabe? Mas ainda assim, é complexo isso. Mas aí vem os outros critérios. Não são os preceituados pela Amibe, mas que a gente vê em protocolos por todo mundo. E até a Amibe, na primeira versão tinha e mudou. Especialmente nesses estudos americanos que eu vi. São benefícios sociais indiretos. E o primeiro deles é a profissão que a pessoa execuou. E, vamos falar, esses critérios de benefícios sociais indiretos, em geral, eles não devem ser utilizados pela injustiça que eles geram. Apesar de que a única exceção que para todo lado se abre é o profissional de saúde. porque aqui ele tem nesse contexto de Covid, não fora dele. Porque ele tem um efeito específico que é de salvar mais vidas. Se o critério inicial era conseguir salvar mais vidas com esse recurso que eu tenho, salvar um profissional de saúde é salvar mais vidas. Então, é a única que se aceita nessa situação. Mas vou falar uma polêmica que aconteceu aí uns tempos para trás. Boris Johnson, primeiro ministro inglês, teve Covid, deixou de achar que era uma gripezinha depois que teve. foi parar no respirador. A pergunta é, não aconteceu ali, mas gerou o debate. É o famoso viu a avó pela greta, né? Exato. Se faltasse respirador e eu tivesse cinco pacientes, entre eles o Boris Johnson, precisando do respirador, o fato dele exercer um cargo político ou um cargo político em nível nacional, federal, faz dele mais elegível porque a sociedade precisa mais dele? Não preciso de me responder, não, estou só falando. Eu acredito que não, tá? Já coloco aqui. Eu também acredito. Vou pensar mais. Então, uma mãe que tem um filho pequeno, ela também não devia ser colocada na frente? Porque ela cuida de outra vida. Um padre que doa a sua vida, vida de vivo, para cuidar da sua comunidade. Então, esses critérios de benefício social indireto, todos são muito malignos. Porque eles vão desigualar sem uma verdadeira razão. O único que se aceita, na maior parte dos protocolos, é o profissional de saúde, porque não é só o benefício social, é salvar a vida também. Perfeito. E eu acho que nesse jeito também entra a questão, por exemplo, no caso das vacinas, né, de gripe aqui que o Estado forneceu, os primeiros foram os profissionais de saúde, os profissionais de segurança pública, que também imagina amanhã um batalhão inteiro da Polícia Militar estar infectado pelo Covid, e isso acaba prejudicando o policiamento e etc, causando mais caos social. São critérios super interessantes mesmo. Agora, Carlinha, desculpa, pode falar. Olha, Bruno, como que os dois critérios foram balanceados no caso da vacina. Foi profissional de saúde, segurança pública e idosos. a partir de 70 anos. Idosos, grupo de risco. Ou seja, eu coloquei um pouco do benefício social dessas pessoas, especialmente no contexto de pandemia, mas também o que precisa mais naquele caso. Perfeito, perfeito. Porque se você pensasse só em utilitarismo, não dá para outra pessoa. Idade, vários protocolos colocam idade, seja como critério principal, seja como critério de desempate. Isso ficou famoso na mídia por causa da Itália. A Itália colocou um corte em 60 anos e um corte de 80. Tipo assim, todo mundo antes de 60 anos é prioritário. De 60 a 80, eu sou o segundo lugar. Depois de 80, sigo. Dá tchau. Só se realmente estiver sobrando. E voltamos naquela lógica, Chiquinho, de utilitarismo. Será que ele merece menos? Tem muito um argumento, no protocolo inicial da Amibe, estava esse critério, de que é proporcionar as pessoas viverem todos os ciclos de vida. e quem já tem 80 anos e quem já tem 80 anos já viveu. Caraca, isso é muito difícil para quem tem amor por idoso. Então, sim, a gente... Mas a Ami me mudou depois de muitas críticas. Idade não deve ser critério. Como não foi na política pública. Pelo contrário, se a gente aplicar o estatuto do idoso, ele tem a prioridade, não é isso? Então, a política pública lá da vacinação reconheceu isso e colocou a idade em primeiro lugar. O contrário, né? Colocou ele na frente. Então, só para dizer que esses critérios são complicados. E aí, tem alguns critérios que a gente não aceita de forma alguma, mas que, infelizmente, existem em alguns protocolos. Deficiência. Gente, o fato de uma pessoa ter deficiência não deve ser levado em conta para colocá-la por último na fila. É claro que, dependendo da deficiência, isso pode afetar a chance de sobrevida, o tempo de sobrevida depois. Mas, mesmo assim, tem que tomar todo o cuidado para que a deficiência em si não torne a pessoa preterida. Triste. No Brasil, a gente não vê isso tanto, Bruno. Mas vê sim, e a gente vai falar disso daqui a pouco, quando a gente diferencia leito público de leito privado. Esse é um dos pontos... Não, já vamos chegar lá. Vou falar disso agora, pô. Isso é bom demais. Não, mas deixa eu falar do critério primeiro que a gente chega lá. Vamos lá. Porque os critérios que existem alguns protocolos americanos, e o americano com saúde é mais complicado que a equipe. O SUS de lá funciona menos ainda. É capacidade de pagamento se a pessoa tem seguro de saúde e status socioeconômico. Imagina. Se você tem capacidade de pagamento, você é colocado na frente da fila. Tá bom, professor? Análise econômica, Chico. Caramba! Análise econômica. Seguro de saúde. E lá nos Estados Unidos, isso é muito mais da realidade deles do que no Brasil. Porque lá, como não tem um sistema de saúde público universal, todo mundo precisa de medida de seguro em algum ponto. E os hospitais privados, eles querem garantir a remuneração, muitas vezes. porque até, Chico, como é que você vai exigir essa benevolência dos hospitais para esse momento em que, eu não sei se vocês sabem disso, a Carla pode confirmar, eu estava até conversando com o Fredão outro dia, a mãe, a irmã do Fred e o pai dele são médicos, né? E vários hospitais estão quebrando. Como assim quebrando na pandemia? Chico, é fácil explicar. Não pode ter objetivo. que vocês estão trabalhando normalmente, mas não estão tendo consulta, não estão tendo cirurgia, não estão tendo exame de nenhuma outra doença. Inclusive, a recomendação é, se você estiver com outra coisa, espera a pandemia passar. É uma cirurgia que dá para adiar? Espera. Um amigo meu agora, o Thiago, ele teve uma apendicite e ele falou que no hospital que ele estava, só tinha gente operando de apendicite, que é aquela operação que você começa a sentir uma dor, corre para o hospital, tem que abrir e fazer lá o tratamento da apendicite. Ou seja, muita gente está deixando de frequentar os hospitais. Tem uma amiga minha que trabalha com laboratórios, os laboratórios tiveram uma queda de 80% no número de exames. Eu tive, né, Chico? Eu te contei. Eu achei que era dengue, mas era chikungunya. Eu fui fazer exame de... Pior ainda. Fiquei mal. Pior ainda. É, chikungunya é um trem pesado, viu, bicho? Não queiram ter. Aí, Chico, eu fui, cara, fazer um exame no dia do laboratório, fazer exame de sangue, para essa chikungunya, fiz três exames de dengue, risco de covid, para saber o que eu tinha. Cara, cheguei... É, tem um mês e... Tem uns 40 dias já, né, Chico? A gente até gravou o Premo Cash comigo, comigo. Mas foi o podcast já gravado, viu, gente? Fiquem tranquilos no virtual aqui, não foi no presencial. Fiquei bem mal. Fiquei bem... Uma semana, assim, na merda. Aí, eu fui no laboratório só para concluir esse raciocínio. Cara, só tinha eu no laboratório. Eu nunca fui no laboratório, assim, desse... Só tinha eu. Eu cheguei lá às seis e meia da manhã de jejum e tal, para fazer os exames. Eu falei, está aberto mesmo, o cara é? A gente não está tendo fluxo de pessoas, não, e tal. Caralho... E os hospitais que estão fazendo cirurgia letiva estão sendo denunciados na mídia, porque a orientação oficial é não fazer, é adiar. Só que os hospitais estão voltando a fazer para se salvar. E aí, sai do fantástico. Sai na mídia, porque não pode. Agora, a gente espera que essa demanda reprimida também, depois que a gente resolver a pandemia, vá toda ser feita. Porque essa cirurgia, ela não vai deixar de ser feita. Ela só vai ser feita em outros momentos. O que não significa que resolveu a situação. E nesse meu episódio, o Carlinho, foi legal, porque eu fiz duas consultas na Unimed com telemedicina, quando eu estava com sintomas para descartar a Covid. Eu fiz duas consultas de telemedicina no meu plano de saúde, que no caso é a Unimed Belo Horizonte. Foi bem legal essa experiência. Até batia um papo com o médico lá e essa telemedicina. E ele, ah não, está legal, é uma novidade para a gente. Mas nós estamos gostando bastante. Os caras foram educados. Foi bem legal. Eu vou te colocar na minha amostra da pesquisa sobre pessoas que foram atendidas por telemedicina com doenças outras que não a Covid. Porque, gente, um problema de saúde, e aí vamos falar de critério de novo, é o paciente que não é da Covid. É isso aí. Porque ele não pode ser preferido também. Eu posso precisar de UTI sem ser por Covid. E eu precisava, Carlinho, eu estava na merda. Ficou febre, doente. Ficou muito sério. Minha filha me mandou, pai, na Unimed tem aqui um, eu recebi um e-mail, tem aqui um negócio de Covid aqui, faz a telemedicina. E assim, foi dois minutos o atendimento. Eu entrei no site, marquei, em dois minutos o médico estava com a câmera ligada na minha frente. Eu fiquei até assustado. Eu falei, caralho, será que é médico mesmo? E era o cara médico, tal, não sei o quê. Aí eu falei, ah, então você descarta o Covid? Ele, a princípio, é pelos seus sintomas, não está aparecendo o Covid não, está aparecendo mais dengue mesmo, ou zika, ou chikungunya. Eu falei, então beleza, então me dá uma guia aí para eu fazer o exame. ele, ah, mas o atendimento aqui é só de Covid. Eu falei, bicho, mas eu não vou poder ir em um atendimento presencial e eu preciso fazer o exame de sangue? Aí ele pensou, ah, me dá seu e-mail aí que eu vou tentar aqui uma guia para você. Aí depois de uma hora chegou no meu e-mail a guia. Mas exatamente isso. E os outros que estão com outras doenças? Estão se pergando. Como é que essa galera fica? Eu escrevi um artigo sobre isso, porque tem uma ruptura de confiança. Você falou uma coisa, os pacientes não estão indo no hospital, são em situações muito graves. só que as doenças estão agravando. O pessoal está chegando de infarto hoje para ser atendido em situações muito menos reversíveis com consequências depois de ter sequelas muito maiores do que se ele fosse no começo. Então a gente tem que rever um pouco essa forma do atendimento que também algumas pessoas precisam ser atendidas agora. Mas você acabou o critério? Vamos para o leito público e privado aí? As últimas palavras de critério e vou deixar o Chiquinho falar. E só... Fala, Chico. O que mais que não pode? Fala, Chico. Agora voltou. Perdão, minha internet está muito instável aqui. Não, eu acho que a gente estava falando sobre algumas coisas que vai marcar o mundo nessa pandemia e que vai deixar com que... Enfim, que vai deixar marcas tanto em julgamentos éticos quanto no nosso entendimento sobre princípios morais e eu acho que um dos pontos que realmente está marcando é essa falsa dicotobia entre liberdade e Estado no contexto dos cuidados com a saúde pública. A saúde pública precisa ser, sim, considerada como um direito social prestado através do Estado com caráter universalista. e justamente por conta disso eu entendo perfeitamente que determinados hospitais estão justamente mal das pernas financeiramente e precisam de outros tripés, de outros alicerces financeiros e alguns desses dos nossos quesitos podem ser talvez relativizados sem que a contenção se relativize. mas, 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 a posição do Estado aqui com relação à manutenção de respiradores e leitos de UTI no setor privado precisa ser firme. Volta. Criar um critério. Ah, perdão. Eu disse que a posição do Estado aqui com relação ao número de respiradores e leitos de UTI no setor privado e público precisa ser firme. e com todo respeito a quem pensa diferente mas a fila precisa ser a única. Estabelecer critério econômico para priorizar cuidados de saúde nessas situações de vida ou morte me parece de uma, assim, de uma, de um risco tão grande. É, assim, me parece completamente inaceitável. completamente inaceitável. Porque vamos lá, né, Chiquinho, pode até não estar no meu critério a capacidade financeira, mas na medida em que eu tenho estatísticas como de São Paulo que no âmbito público você tem 1.1 leito a cada 100 mil habitantes e no âmbito privado você tem 5 leitos a cada 100 mil habitantes, você não está colocando no critério daquele hospital, mas você está colocando para a sua sociedade sim a capacidade econômica como critério de quem vive. Exatamente. E não pode ser. E te falo mais, essa questão das deficiências da saúde pública e, volto a dizer, e no Brasil nós nem estamos na pior situação, o nosso SUS não é tão ruim, o nosso número de leitos não é tão ruim, só que ele também é mal distribuído. Quando você olha o Sudeste e você olha o Norte, você tem realidades muito distintas. O que é outra discussão, inclusive, bem pesada. Mas essa questão de, e tem sido muito falado assim, valorize agora o SUS e nós estamos num governo que não valoriza, que fala, que quer, por um suposto liberalismo, tirar o recurso de setores de importância social e isso também está acontecendo de forma muito séria nos Estados Unidos porque o Trump, vamos lá, uma das primeiras coisas que ele fez quando assumiu foi acabar com o Obama Care, o pouquinho de saúde pública que existia, se as pessoas souberem explorar isso bem, isso vai mudar um pouco de balança política. a eleição americana está vindo aí, as pessoas têm que saber utilizar isso, porque se a saúde pública não tivesse as moscas e nos Estados Unidos o fenômeno do superendividamento da população por saúde, ele já é enorme, isso agora mostra que está errado, o Estado precisa atuar em alguma medida nesse setor, vai ter muita gente discordando aqui comigo, mas essa é a posição da Carla. eu acho assim, Chico, a demonstração da construção de hospitais de campanha, como tem sido feito aqui em Minas Gerais, em São Paulo, no Maranhão, no Rio de Janeiro, então lá em São Paulo fizeram o estágio do Pacaembu, no Rio de Janeiro fizeram ao lado do Maracanã, aqui em Belo Horizonte estão fazendo no Expo Minas, e isso demonstra que na hora que o bicho aperta, quem vai salvar não é o privado, é o público e eu acho que a pandemia veio num momento em que o liberalismo estava crescendo, eu particularmente estava com as ideias bem liberais nos últimos anos e eu estou revisitando como ser em construção que sempre sou essas ideias liberais e a pandemia veio para dar uma chulapada na cara de quem pensava nesse liberalismo à moda antiga ou revisitado que alguns gostam de chamar de neoliberalismo. Mas enfim, você é a favor da fila única ou não, Carlinha? Vamos direto ao ponto, fala dessa fila única aí. Hoje eu estava ouvindo um podcast com o Luiz Roberto Barroso, vai ser até minha dica suprema, o Barroso cada vez me encanta mais, ele é uma clara evidência, ele é um equilíbrio, ele é uma inteligência, eu já era fã dele desde a época da faculdade, como constitucionalista e tal. Não, eu gosto demais do Barroso, ele é uma das vozes mais, para mim, inteligentes hoje aí no meio desse debate público brasileiro, sabe? Eu tenho gostado demais de ouvir o Barroso, claro, tem minhas ressalvas também de alguns posicionamentos dele, ele fala que não quer dar opinião política, mas acaba dando, enfim, mas eu acho que assim, ele tem se posicionado e eu acho que esse é um momento importante das vozes no Brasil se posicionarem e não ficarem caladas diante de tanta coisa que está acontecendo, seja uma pandemia, seja uma crise econômica, seja uma crise política. A galera está a tampar, não, não vou falar, não, porque um dia tem que falar, meu irmão, tem que falar, tem que se expor, tem que colocar seu pensamento, isso são freios democráticos super importantes que não podem ser corroídos, sabe? Nós temos que ter reservas mesmo de autoridades intelectuais e morais que têm que aparecer nesse momento, se eles não aparecerem nesse momento, eles vão aparecer que horas? Não vai aparecer na crise, vai aparecer o quê? Quando a gente está navegando em mar tranquilo, eu acho que eu sou muito focado nesse tipo de ideia. Então, eu estava ouvindo um podcast dele aqui e ele falou uma coisa que eu achei brilhante. Olha isso, Carlinha. Ele falou, olha, eu já estudei um pouco de economia, já estudei um pouco de filosofia, já estudei muito de direito, mas eu nunca estudei sobre saúde pública. Então, amanhã, se me perguntarem, se chegar ao Supremo uma questão de saúde pública, eu terei que ser orientado por pessoas que conheçam da saúde pública, elas vão ter que me ajudar para tomar esse tipo de decisão. E ele estava exatamente questionando a questão da fila única no recebimento de um leito de UTI em época de coronavírus. O Bruno, ele já falou de saúde pública demais, falou mentira hoje, viu? Já falou no aborto, já falou no aborto, já falou no testemunho de ovário. Mas aqui, mas aqui, mas aqui, eu sei do aborto, eu até trabalho isso claramente em aula, quando ele vai falar de prisão preventiva, ele puxa para o aborto, né? No HC. Ele muda de assunto e descreve na vida. Sim, sim. Aí é outro podcast, ativismo judicial indevido, se isso é papel do STF ou não é, quais são os limites do ativismo judicial, eu entendo, eu entendo, Carlinha, mas de repente ele está revisitando, a pandemia pode ter feito o cara revisitar seus posicionamentos a respeito de saúde pública. Ô Bruno, eu vou te falar, falar de Barroso muito rápido, mas o que eu mais falo quanto é com os meus alunos? Eu posso ter mil ressalvas sobre o fundamento que ele usa, discordo dele frequentemente, acho que ele vai além da função, etc. O que eu elogio no Barroso e o que eu acho que a gente devia fomentar em todo mundo que é do direito? A clareza. Porque o Barroso, ele pode falar o maior absurdo que você... A oratória dele é brincadeira. Mas as pessoas entendem, e eu vou falar, na contraponto lá daquela questão da prisão depois da decisão de segunda instância, era Barroso e Rosa Weber. E a Rosa Weber fala numa linguagem que eu que sou profissional de direito frequentemente não entendo. E vamos lá, as pessoas tendem a concordar com o que elas entendem. Então, nós temos que parar a gente do direito que tem que escrever bonito e inacessível. Isso é teoria da linguagem, né? Isso é linguagem. Isso é linguagem. Isso é linguagem que a gente tem que estudar mais também. O direito tem que ser dito para as pessoas de forma acessível. E essa, para mim, é uma grande vantagem dele. Mas, voltando aqui dos leitos, eu acredito fortemente que a gente viu unificar, nacionalizar, que eles chamam os leitos. A gente viu realidade de diferença. A Itália fez isso. A Itália requisitou lá os leitos particulares e colocou todo mundo no mesmo critério. E, ainda que os critérios de lá fossem questionáveis, porque usava o critério etário, pelo menos isso não se fez. Enquanto nos Estados Unidos, isso é completamente fora de cogitação você unificar a lei. Na minha opinião, você tem duas coisas. Uma que o critério tinha que ser unificado. Esse negócio de um critério para cada hospital é muito perigoso. Você imagina? O critério tem que ser público, idealmente. Eu sei que o hospital A tem um critério, o hospital B tem outro. O critério que mais me beneficia é o do A. Para onde que eu vou? A, lógico, óbvio. Então, se você tem critério cada um diferente, você pode gerar esse problema inicialmente. E até uma discussão social que vai ficar negativa das pessoas falando esse hospital é assassino, esse hospital é bom, que não é desejado. Assassino de idosos. Exato. Voltando ao que a gente já falou, o Ministério da Saúde tinha que tomar essa responsabilidade. Não vai tomar, não vai fazer. Adotar-se o da Amibe. Não vai fazer. Ou o CFM, Bruno. O CFM, pelo menos, poderia recomendar um critério. Cadê o CFM? Ele fala toda hora, toda hora ele quer dar pitaco, cadê ele agora? Ah, é legal, hein, CFM? Toda hora você quer dar pitaco, toda hora você quer normativizar, toda hora você quer estabelecer a resolução. Na hora que você precisa estabelecer a resolução, você corre do pau. Muito bonito. O turma do podcast, eu acabei de tampar minha boca com as duas mãos, igual aquele macaquinho do WhatsApp, para dizer o que o CFM está fazendo nesse momento, tá? Está calado. E está sendo muito criticado por causa disso. Exato. E se a gente não, justamente, e se a gente não nacionalizar e não tomar um critério universal, justamente, a discussão pública, também em outros quesitos, como, por exemplo, qual é o melhor momento de abrir, de relaxar o isolamento, ou quais devem ser as medidas de isolamento, serão justamente cooptadas por interesses econômicos de pessoas que conseguem conduzir a pauta justamente porque sabem que o seu respirador está garantido no meio privado. Ou não. E dão a sua população. Ou ele pode viajar para outra cidade onde ele consiga seu próprio respirador, como aconteceu aí já no Brasil, hein? Os ricos aí com Covid pegando um jatinho particular e indo para outra cidade onde mesmo pagando um leito privado, ele vai ter acesso ao respirador. Seria um turismo de direitos da saúde? Turismo de direitos da saúde. Vou escrever um artigo. No começo da pandemia, na pandemia, né, Bruno? Você ainda vai falar na pandemia, para ser mais legal. Turismo de direitos da saúde em tempos de pandemia. No começo da pandemia, eu recebi um áudio, que a gente nunca sabe se é fake news, foi encaminhado, mas tinha tudo, parecia muito, verdade? Não, áudio é fake news. Áudio e vídeo no WhatsApp é fake news. Essa é a premissa. Até que prove o contrário, é a inversão do ônus da prova, Chico. Eu falei isso hoje com a minha mãe. Ela mandou um vídeo de um cara questionando o número de mortos no Brasil que até já está no lupa, já soltou lá, que é fake e tal. Eu falei, mãe, vamos partir de uma premissa, porque você faz educação digital ao contrário, né? Sua mãe te educou um dia, hoje você educa ela digitalmente. Eu falei, mãe, vamos fazer uma presença ao contrário. Qualquer vídeo que você receber, você vai falar assim, é mentira. Até que ele prove que ele é verdade. Mas esse áudio, vamos dizer que seja verdade ou mentira, não importa, mas eu acho que ele é fidedigno, no seguinte sentido. Era uma senhora, carioca pelo sotaque, e ela mandava um áudio para o Carlos Alberto lá, que era o pneumologista dela. Não, mentira, o Carlos Alberto era o marido. Carlos Alberto. O Carlos Alberto era o marido. Porque o Carlos Alberto, ele já tem não sei o quê, ele pode precisar de um respirador. E estão falando que esse negócio vai faltar. Então, fulano, mas eu olhei na internet e já vi de 50 mil, de 60 mil e etc. me passe então a marca, a especificação técnica para eu comprar, porque eu quero ter isso em casa. Caralho. Oi? Home care? Enfim, gente. Esse tipo de... Mas espera aí, você acha o quê? Isso não pode? Você é contra isso? Pode. Mas você tem dúvida que a galera é mais endinheirada, está comprando respirador? Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Mas em casa não funciona. Eu vou até procurar na internet, com certeza, entendendo. Não acha para comprar assim, Bruno. Eu tentei comprar respirador, não para mim. Numa doação que a gente fez pelo Hospital das Clínicas da UFMG. Não, não acha para comprar porque está num momento de escassez, é óbvio, né? Não, e aqui, estou te contando que eu procurei respirador e essas coisas para comprar no começo da pandemia. Não é fácil, não. É, porque se você está pagando 250 mil, também tem governo que está pagando 210 mil, né? Já estão superfaturando o respirador. Converte e procura, né? Mas, enfim, essas questões econômicas são complexas. E até tem essa questão do cara vir do outro Estado para o Estado que está se segurando melhor, né? A proposta da unificação dos leitos, ela tenta diminuir esse dilema moral. E no dia 13 de maio, na semana passada, inclusive, foi publicado um manifesto, gente, falando justamente sobre isso. foi um manifesto, eu vou lembrar aqui do nome, chama Vidas Iguais e Leitos para Todos. E várias entidades assinaram esse manifesto. Quem quiser procurar informação sobre isso, lá no Twitter, ou no Facebook, ou no Instagram, é arroba Leitos para Todos. No Instagram só tem um underline no final. Vou seguir, Leitos para Todos. defendendo que o Brasil faça o que a Itália fez. E olha só, muita gente deu apoio a esse manifesto, já centenas de entidades. Para falar, olha, tem que fazer igual a Itália fez, unificar os leitos e a triagem vai ser nacional. Para evitar isso, que as pessoas corram de um Estado para outro achando que vão se beneficiar, que uma parcela da população por ter condições econômicas vai se beneficiar. Porque vamos lá, o pobre, a pessoa que depende do SUS, não pode pegar o leito particular. Mas se numa hipótese muito excepcional acontecer de acabar no hospital particular, mas tem leito no SUS, ele pode, né gente? Exatamente! Perfeito! Aí pode, né? É, não faz o mínimo sentido. Então, acho que se a gente está pensando num critério ético, e é isso que tem que prevalecer nessa pandemia, de como dizem, cada vida tem que valer e ter valor igual, isso é o melhor a ser feito. Agora, eu não acredito que isso vai ser feito no Brasil não, tá gente? Com toda a pressão que esse manifesto possa ter, eu acho difícil. Como eu disse, a FM está calada e o governo federal mais ainda. É, situação extremamente complicada essa da questão, dessa fila única. Quem deveria liderar, infelizmente, não está liderando? E no podcast que eu estava ouvindo, até para chegar com mais elementos aqui para esse nosso bate-papo, um repórter de muita credibilidade, um jornalista de muita credibilidade, ele falou que o Brasil, Chico, ele não tem o controle da ocupação de leitos sequer dos hospitais federais. Quem dirá dos hospitais estaduais e quem dirá dos hospitais municipais? estamos vendo uma tragédia na gestão pública da saúde nesse Brasil e aqui não tem ideologia, tem constatação de fatos que são trazidos por jornalistas sérios, por pesquisas, por médicos e etc. Bruno, e agora, pela primeira vez na vida, resolveram precisar de controle de ocupação de leitos, porque antes isso não era uma preocupação, isso era um problema local. e o que os profissionais de saúde estão reclamando de diretorias de hospital? Eles já estão sobrecarregados, sobrecarregados com serviços, sobrecarregados com compras que os hospitais precisam de fazer durante a pandemia e várias outras necessidades. Os três entes, município, Estado e União, estão agora fazendo controle de leitos, mas não conversam entre si. Então, os gestores lá do hospital, os próprios, que normalmente são médicos mesmo, têm que todos os dias, porque esse controle de leitos é diário, preencheram o sistema do município, preencheram o sistema do Estado, preencheram o sistema da União, para dar a mesma informação. Mais sobrecarga. É porque não há integração entre as esferas de governo, né? Isso é impressionante, eu via isso também muito quando na PF eu estava na segurança pública, se alimentava um sistema, mas até que o Ministério da Justiça, desde antes do Moro, ele já está tentando unificar os dados estatísticos de segurança pública. O Ministério da Saúde tem que caminhar nesse sentido também, o Ministério da Educação e etc. A gente tem muita coisa para fazer no Brasil nesse quesito. Carol, mais algum ponto? Você levantou o braço aí, a mão? Não, a Carla quer falar. Só voltando naquela questão do turismo de direitos, Bruno, é porque a gente falou de um aspecto negativo, né? Que é uma pessoa que tem direito, dinheiro, vir para cá para usar o leito, em Belo Horizonte, está com leito sobrando, vir para Belo Horizonte usar o leito. Por enquanto. Está com leito sobrando por enquanto. Mas aí, vem uma questão ética que vai além do dinheiro. Eu não sei se vocês viram que na Europa, a Alemanha, que conseguiu, por medidas de distanciamento, etc., não ultrapassar a sua capacidade de atendimento, até também porque a quantidade de leitos por habitantes na Alemanha é a melhor do mundo, inclusive, a Alemanha mandou voos super preparados e fretados para a Itália para buscar pacientes italianos para serem tratados na Alemanha. Outro patamar, né? Outro patamar. Não. Ali, mais uma vez, a Alemanha fez um 7x1 na humanidade. E a Alemanha está liderando o bloco, né? Mais uma vez, a Alemanha está liderando o bloco. Ela teve o menor número de casos dos principais países. Ela vai ser a primeira a voltar à liga de futebol. Já volta esse final de semana. A Bundesliga já volta, né? Enfim, a Alemanha, mais uma vez, dando um show no mundo. E aí, você que já foi na Alemanha várias vezes, né? Né, Carlinha? O Chiquinho, não sei se já foi, a Carol. Mas aí você entende a cultura alemã, né? O certo é o certo, o errado é o errado, não tem jeitinho, tem que fazer, tem que trabalhar com antecipação. O jeito alemão, nessas horas, assim como também o jeito japonês, essas metodologias, eles ajudam demais, né? Sim. E você tocou em liberalismo econômico, Bruno? A Alemanha, que é bastante identificada hoje por misturar um espaço de negócios bastante propício para que se faça, para que se tenha uma economia puzopujante com um Estado atuante, fazendo as grandes empresas competirem e estabelecendo uma rede de proteção social que seja eficaz, eficaz, é uma falsa dicotomia pensar em Estado ou em liberdade ou em mercado, quando a Alemanha mostra o mundo que é possível. E a Merkel é de direita, mas assumidamente uma social-democrata, com certeza. E por isso ela está há tantos anos à frente como primeira ministra alemã. Carlinha, você ia falar? O que eles fizeram pelos artistas na Alemanha, que estão sendo super negligenciados no Brasil, em lugar nenhum do mundo fez. O que foi feito? Eu não sei, me conta. Eles deram uma renda básica para os artistas elevada durante a pandemia. Aqui no Brasil, o artista não entra nos critérios, nem dos R$600. Inclusive, gera outras discussões. Nem dos R$600? Dependendo se ele estiver como autônomo dentro daquelas possibilidades. E muitas outras eles não estão conseguindo. E vamos lá, show vai ser a última coisa que vai voltar. Não, esse ano não tem mais show. Esse pessoal não é só três meses que eles precisam de ajuda. E a gente pensa, às vezes, é no sertanejo que está fazendo live, né? A gente não pensa no cara que toca lá o tamborim lá atrás, que toca o cavacão, que ganha 200 contos por apresentação, 300 contos por apresentação, que é o músico mesmo, a galera da banda, o backstage, o cara que faz a luz, que monta o palco, que desmonta o palco. Toda aquela indústria de eventos fatalmente está impactada. Até a pole no Supremo, Tati, a gente está procurando, a gente está recolocando a pole em outras funções porque a gente acha que o setor de eventos realmente, esse ano, vai ser muito complicado dele voltar. Mas que legal que a demanda fez isso para os artistas. Vai ter o RH virtual se voltar a ter concurso? Pois é, a gente está pensando, infelizmente, Paraná, a gente está vivendo muita dificuldade em fazer delegado do Paraná, a gente teria um RH lá fatalmente para 3 mil alunos, com certeza absoluta, mas infelizmente está muito difícil a gente fazer esse RH em Curitiba, nós estamos analisando todas as circunstâncias, primeiro porque possivelmente em julho ainda não vai ter segurança, talvez não vai ter autorização da Prefeitura e do Estado para fazer isso aí, talvez a prova pode ser adiada, a gente não sabe se a prova vai ser adiada ou não, é um risco que o próprio edital já ressalva, mas é muito triste, a gente adora fazer hora H, o Supremo tem feito horas H gigantescos, maravilhosos, ajudando vários alunos, mas infelizmente a gente tem essa dúvida, mas para a gente fechar esse episódio, Carlinha, você queria destacar o último ponto aí, você concorda com o Alexandre Calil, o papai Calil, ex-presidente do Galo, o prefeito atual de Belo Horizonte, que falou, aqui não, não vai trazer ninguém para cá não, isso aqui não é hospital não, se nós estamos com leito sobrando é porque nós estamos fazendo nosso papel, é porque o prefeito aqui está sendo chato, a população está aderindo ao isolamento social, não vem me trazer avião de outros estados para Belo Horizonte não, hein? Fala Chico. Já que eu estou expondo aqui a minha opinião com relação à fila única e a nacionalização dos leitos, eu exponho com relação a isso também. Olha, na minha opinião, e eu quero ouvir aqui a especialista, mas na minha opinião de leigo, eu acredito que alguns critérios precisam ser estabelecidos para esse tipo de remanejo de pessoal, porque, número um, os estados estão em pontos distintos da curva de doença. Exatamente. Então, se no estado A ainda não estourou, provavelmente ainda pode estourar. Trazer os doentes do estado que já está estourado vai simplesmente descobrir um santo para poder cobrir o outro. E o outro ponto é, também tem que ser levado em consideração critérios de, digamos, de prudência que alguns estados adotam e outros não, porque se um estado ferrou com a sua economia, estabeleceu um isolamento absolutamente sério. Desde o início, como tinha que estabelecer, e por isso a sua população pode usufruir de uma melhor condição de saúde hoje, trazer os doentes de um estado que não fez o seu dever de casa me parece também injusto, o que não significa que não pode haver remanejo de doentes como política pública se realmente tiver sobrando vaga em um estado e em outro não. O que é que você pensa sobre isso, Carla? É, na verdade eu não tenho uma posição tão perfeita, mas eu acho em primeiro lugar que uma coisa é uma política pública e outra coisa é uma pessoa. E às vezes eu posso pegar a doença estando isolada, né gente, em distanciamento com uma pequena. Eu já ouvi gente que pegou a doença porque foi receber a entrega do empregador. E aí essa pessoa vai ser penalizada por um erro de uma política pública, por um erro de uma população. E voltando naquilo que a gente falou lá no começo, são vidas, gente. E provavelmente, e é só a gente olhar para o cenário que a gente vê no Brasil hoje, o Nordeste e o Norte para variar as pessoas mais carentes do Brasil vão ser mais penalizadas nessas situações. E com menos leitos, né? Porque já tem menos leitos também. Não é simplesmente porque não fez o dever de casa. É também, mas... E aí eu acho que primeiro a gente tem dois cenários. Um é que se a gente vivesse o mundo ideal que o Calil falava há um mês, porque ele já não fala mais isso, que é Belo Horizonte, está toda aderindo ao distanciamento, etc. A gente poderia falar se a desamão é tão grande nós nem vamos precisar desses leitos. Por que não trazer? Porque a Alemanha fez com isso. A Alemanha foi muito calculada. Eu vou... Só que... Vamos falar, são dois países, são nações diferentes. Aqui nós estamos dentro do mesmo país, está toda a diferença. Lá na Alemanha... Como foi... A Alemanha não é também o melhor samaritano do mundo. Eu não vou precisar de todos os meus leitos, eu vou de forma controlada trazer para cá aqueles que eu acredito que eu consigo tratar dentro da minha capacidade. Se a gente conseguisse dizer que Minas Gerais, por exemplo, Belo Horizonte, está tão perfeito que pode fazer isso, eu não vejo por que não nessa situação. Mesmo... Agora vamos partir para a realidade. O próprio Calil, que o Bruno já falou dele, já soltou que as pessoas não estão ajudando. Nós estamos acelerando em Belo Horizonte também. Então, nessa situação, talvez seria um pouco mais justificável. mas mesmo assim, será que eu posso diferenciar a dignidade das pessoas nesse critério? Na verdade, eu acho que os critérios de triagem, mais uma vez, são importantes. Inclusive, para que se esse paciente que veio lá de outro lugar, veio para cá e se mostre no critério de que triagem com menor prognóstico e benefício a longo prazo para ele ser tirado do respirador para dar lugar ao mineiro que vai precisar depois. Mas certamente, eu acho que a gente pelo menos deveria. É muito difícil fazer essa permissão ampla, mas pelo menos analisar. Olha, nessa situação que a gente está agora, a perspectiva de aceleração de Belo Horizonte é só para começo de junho? Será que a gente não pode, pensando-se que normalmente o tempo na UTI seja de 15 dias, receber alguns? Agora, fechar totalmente... Será a Alemanha do Brasil? Belo Horizonte vai ser a Alemanha do Brasil. Eu ia ter muito orgulho disso. Eu acho que daria para calcular e não simplesmente, Chico, ser uma resposta de sim ou não, sabe? E falar assim, olha, não, a gente não pode abrir a porteira, mas a gente pode ajudar um pouquinho sim agora. Mas eu acho também, olhando do lado do Calil que deu essas entrevistas, Chiquinho, ele está no... Velho, vamos analisar a democracia. Ele está fazendo o papel político dele. Claro. Ele está, inclusive, defendendo a sua própria população. Ele está falando assim, ô galera, peraí, Belo Horizonte aderiu mais do que outras capitais ao isolamento desde o começo. Nós somos aqui nosso quarto de Belo Horizonte, a gente trafega pelas ruas de Belo Horizonte. Sabe, Belo Horizonte continua, apesar de já ter mais carro na rua, mas ainda está deserto, ainda está com pouco trânsito, ainda está fácil de locomover. Grande parte das pessoas que a gente conhece estão se deslocando muito menos do que se deslocavam antes. Então, ele está fazendo o papel de político, porra. Ele está falando o quê? Eu fiz o meu papel aqui, botei minha cara a tapa, me desgastei, comprei briga com todo mundo, aí nós não estouramos por enquanto o nosso sistema de saúde e vai vir decisão judicial mandando internar aqui, porque judicialização da saúde é outro podcast também nesse momento, né, Carlinhos? Nesse momento... ...realização da saúde nesse momento é outro podcast. Decisão judicial em geral, até de estabelecimentos permitindo reabrir, né, Bruno? Claro, é, exatamente. Então, o Calil, eu acho que ele está fazendo o papel de papai Calil mesmo, tipo, sou o protetor da coletividade, óbvio, né, gente? O Calil, no Brasil, é um dos políticos que mais está monetizando em toda essa crise. O Calil viralizou em vários grupos, amigos meus de outros estados, ô, Bruninho, esse Calil aí que era presidente do Galo, que é o prefeito de Belo Horizonte, o cara está mandando bem mesmo, estou recebendo um monte de vídeo dele aqui que ele está botando para fuder e não sei o quê. O Calil está eleito no primeiro turno em Belo Horizonte, se bobear, né, na eleição de 2020. Não tem ninguém, você não está nem vendo outros candidatos surgirem, porque ele está monetizando muito bem a crise e, pô, isso faz parte da democracia, um político fazer. E eu acho que a retórica dele é muito mais política. E, Carlinha, para emendar aqui no seu... Quando você estava falando, eu pensei, era mais um critério que deveria ser definido pelo Ministério da Saúde com o papel da União cuidando do pacto federativo, né? Como é que vai se dar esse pacto federativo no momento da pandemia? Então, a União, ao invés de ficar brigando com o Estado e o município, como tem feito, ao invés de estar atrasando o repasso de verba, como também tem feito, ao invés de coordenar a porra toda como deveria estar fazendo, ela deveria estabelecer também critérios. Olha, o critério para transferência de unidades vai ser assim. Se não tiver ocupação de até 60%, admite-se a transferência até que chegue a 80%. Estava aguardando um limite de 20%. Isso é critério. Isso é regra. Isso ajudaria todo mundo a ter uma centralização e uma coordenação. Eu trabalhei muito em grandes eventos com coordenação, comando e controle. E o que está faltando é exatamente a atividade de comando e controle nesse momento. E, Bruno, vamos pensar em estratégia. Hoje, São Paulo está no pico, mas o pico, quando você chega nele, começa a cair. Não é isso? Claro. Belo Horizonte pode ser que chegue daqui a três semanas. Será que quando a gente chegar no pico, a gente também não pode querer o leito deles? Claro. Será que a gente não deveria pensar dessa forma também? Que simplesmente, vou fechar minha porteira. Se eu fechei minha porteira na hora que eu precisar, isso é o que eu falei. E os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil? Artigo 3º, inciso 1º, construir uma sociedade livre e justa é solidária. É o objetivo fundamental. Essa é a tônica dessa crise, a solidariedade. A gente parar de pensar no próprio umbigo. O Mandetta, ex-ministro, quando ele ainda estava na gestão, ele permitiu que fossem entregues uns respiradores na Itália, que já estavam encomendados. Isso foi criticado, que tinha que guardar o respirador para cá. Gente, por que não? A Itália agora já está controlada. Por que agora, a China fez isso? A China, depois que ela usou os respiradores, ela mandou os respiradores para a Itália. E a Itália, por que ela não pode mandar para o Brasil? Porque na hora que precisou, o Brasil ajudou ela. Então, é solidariedade. Que se internacionalmente isso pode acontecer, a gente tem que fomentar isso mais ainda dentro do país. Mas aí depende do Ministério das Relações Exteriores, depende desse detalhe também. Na verdade, dois pontos com relação a isso. Justamente, quando eu expus no início desse nosso bate-papo sobre esse assunto, que os critérios precisam ser justamente conversados, é por causa disso. Fechar absolutamente e permitir o trânsito sem nenhuma regra, me parece ser injusto pelos dois lados. Se determinado estado está em um ponto diferente da curva, a curva aqui já está descendo, então vamos aceitar os doentes de outro estado e vice-versa. mas justamente o segundo ponto, é necessário uma organização central. E sobre isso, eu ouvi aquele jornalista Carlos Andreasa, eu gosto... O Andreasa é sensacional, o cara bom, viu, bicho? Eu gosto muito das ponderações dele também e ele estava falando, assim, é impressionante ver o governo federal desde o início da crise perder duas oportunidades inacreditáveis e a gente nem sabe se deseja que ele tivesse aproveitado a oportunidade ou não. Primeiro, é a oportunidade justamente de unir o Brasil sobre a mesma bandeira, sobre a justificativa da pandemia. Olha o nacionalismo, olha o patriotismo, puta que é burro pra caralho, velho. Exato. Inflamar o povo com o sítio fanista, independentemente da economia. É claro que a economia ia ser prejudicada pela crise, mas essa é a desculpa fantástica, a menor desculpa para abrir mão de princípios econômicos. Para alguém minimamente inteligente. Exato, em prol de um nacionalismo virtuoso. E número dois, olha a oportunidade perdida. Uma vez estabelecido esse nacionalismo, ele tinha todos os pressupostos na mão pra mitigar o direito que ele quisesse, pra diminuir a garantia. A lote de dar um nacional estadunidão, meu porra. Exato, pra estabelecer estadunidão. Unidade nacional. Pra fazer... Pra fazer emenda constitucional, que ele quisesse... Assim, desculpa, desculpa quem gosta, quem ainda tá do lado... Isso é muita burrice. É muita burrice. Uma burrice. Ô Chico, tem um amigo meu, tem um amigo meu muito bolsonarista que você conhece ele, tá? Ele, inclusive, dá aula com a gente, mas eu não vou revelar quem é, porque se ele quiser, ele se revele. Ah não, agora eu quero saber. Não, não posso te contar. Ele falou assim comigo, Bruninho, cara, todo político, o que ele mais deseja é ter um inimigo invisível contra o qual ele possa ser o herói que vai liderar... 11 de setembro e Bush, você lembra disso? Bush, pô. O Bush... Tanto é que as teorias da conspiração do Bush, elas estão exatamente dizendo que ele tinha informações, a CIA tinha informações com atentado de um erro. E não fez nada. Ele nada fez, porque ele virou o herói nacional. Bruno, ele ia perder as eleições. Ele virou o jogo. Virou o jogo, invadiu o Iraque, e resolveu o problema do petróleo americano, e etc. E é história pra caramba. Exatamente. E sobre esse ponto, se você tem um ministro da Saúde que está, de certa forma, se destacando nacionalmente e unindo o povo em coletivas assistidas e direita e esquerda estão achando que ele está fazendo um bom trabalho... Esse é meu garoto. O brilho dele... Esse é meu garoto. O brilho dele não é você. Você que ali foi meu. Assim, nossa. Ai, Chico, sensacional. Gente, temos um episódio... Carlinha, fala aí. O Macron na França, ele fez isso também muito bem. As manifestações dos gilhegianos pararam. Claro, claro. Exatamente. Exatamente. Isso parou lá na França, não tem nem como continuar. Mas sensacional, gente. Que episódio fantástico. E vamos para a Dica Suprema. Chiquinho, o que você trouxe dessa vez da Dica Suprema? Vamos lá. Eu trouxe a recomendação de dois episódios de um dos meus podcasts favoritos. Todo mundo sabe que eu gosto bastante de ouvir o Mamiloscast, que foi, inclusive, um dos primeiros podcasts. Adoro também, Chiquinho. Eu já gostei mais. É muito bom. Eu gosto menos, mas tudo bem. Ah, é? Se hoje em dia você gosta menos, por quê? Eu tenho preguiça, às vezes, nos debates que não chega a lugar nenhum e fica muito mas é legal. Mamilos é top, é um dos melhores do Brasil. Enfim, justamente. E eu concordo que, às vezes, eu não me identifico tanto com a discussão, mas reconheço que ela pode ser relevante para alguém. Útil. Útil, exato. E por isso, eles fazem bem essa função. Dois episódios... E eu identifico, cara, desculpa, eu identifico, às vezes, em algumas falas, lá, um certo vitimismo e uma pauta demais de uma certa, sabe, ideologia demais e eu acho que, assim, tem ouvinte, mas talvez não seja para mim. Eu reconheço isso. Entendo, entendo. Talvez, é, talvez seria interessante em alguns episódios trazer pessoas de ambos os lados. Isso. Acho que eles sempre são estadistas demais quando discutem economia, até trazem economistas muito keynesianistas, né, seria legal, mas eu ainda acho que é um dos melhores podcasts do Brasil, mas reconheço. É o maior ibope da podosfera. Eles, sim, são os maiores da podosfera. Nós somos pequenos aprendizos e formiguinhos. Logo depois do Nerdcast. É, logo depois do Nerdcast. É, Nerdcast ainda é maior, com certeza. Tem episódio com 5 milhões de dados. Principalmente depois que o Chiquinho recebeu uma mensagem do Nerdcast. Do Jovem Nerd. É, tem lá no Instagram. Sério? Sério? Teveu uma mensagem. É isso. Feliz aniversário. Do Jovem Nerd. É isso. É, pra porra. Mas é porque ele reconheceu na gente, o Jovem Nerd, Carol, reconheceu na gente um grande adversário na podosfera. Então, ao invés de antagonizar, ele quis fazer amizade com a gente e mandou uma mensagem. Isso. Quando eu crescer, eu vou fazer um posto em cima com você. Mas eu recomendo dois episódios. Primeiro é de humor na quarentena. Muito legal. Humor na quarentena? Isso. E se tem, exatamente, se tem alguma coisa que a gente tem que fazer é manter a saúde mental com muito bom humor nesse contexto. Nesse quesito, ninguém supera o Marcelo Adnet. O Adnet está dando um show. o Adnet é foda. São os caras que mais estão crescendo na pandemia, cara. O cara está fenomenal e trabalhando muito. Todo dia fazendo IGTV, fazendo conteúdo. Está muito legal. Exatamente. E um sobre ansiedade, temas correlatos. E o de ansiedade me tocou bastante porque eu tenho transtornos de ansiedade até bastante avançados e difíceis de controlar. Mas outro dia a gente fala sobre isso. Isso foi um episódio que conversaram muito. Um episódio de autoajuda. Vamos trazer a Simone em Demolinário novamente para fazer um dela e o Chico uma consulta virtual. É isso aí. Ótimo. Carol, o que você trouxe para a gente? Chico, repete. A gente conversou tanto, a gente atrapalhou demais. Então, dois do Mamilos. Dois episódios de Mamilos, Humor na Quarentena e Ansiedade. Episódios correlatos, recentes. Ansiedade na Quarentena também? Ansiedade na Quarentena? O título é só ansiedade, mas fala sobre ansiedade na quarentena. Esse é ótimo para o nosso ouvinte, concurseiro aí, que está ansioso, hein, galera? Vou até ouvir também, viu, Chico? Vou dar mais uma chance lá para o Mamilos. Tem relatos muito importantes no cenário atual. Carol, o que você trouxe, minha amiga? Para a Dica Suprema de hoje, eu trouxe a série 3% da Netflix. Não sei se vocês já viram. É a primeira série... É muito boa. É a primeira série brasileira da Netflix, produção própria. E, basicamente, conta a história de um mundo devastado por pobreza. E, quando o cidadão completa 20 anos, ele tem a chance de passar por um processo para ter acesso ao mundo chamado Mar Alto, que eles falam que é o lado de lá. E apenas 3% consegue passar para esse mundo que é farto de oportunidades. É uma série muito bacana. tipo uma prova de concurso que ele faz para passar para os 3%. Como é que é? São vários testes. Existe a crítica disso na série, sim, já pegando o Carol. Sim, tem sim. Porque é igualdade social, né, Carol? Existe totalmente essa temática. Por essa, para o concurseiro, então, é ótimo, Carol. É muito legal. 3%? 3%. São vários processos mesmo. São várias provas que ele tem que fazer. e, assim, mostra injustiças que algumas pessoas sofrem nas provas, fala muito sobre mérito, se ele existe ou não, fala sobre sobrevivência, sobre como as pessoas se revelam quando elas estão lutando ali por aquela oportunidade, né, que ela vai ter no futuro. Enfim, é uma série muito legal. Tem três temporadas, eu ainda estou na primeira, mas estou adorando. 3%. 3%. Eu não conheço, não. 3%? É muito legal. Netflix. É uma série brasileira. 10%, que é uma francesa que é divertidíssima. 10%. 10%? Não tem nada a ver. Ô, Carlinha, então já emenda aí e já manda a sua dica. Duas dicas. Uma é que tudo a ver com o que a gente falou, o Michael Sandel, ele fez, ele participou do Brasil Conference dia 8 de maio, feito lá na Harvard com o MIT e ele fez uma conferência sobre ética no tempo da pandemia, mediada pelo Pedro Bial. eu vou passar o link para a gente colocar aqui. Está no YouTube isso? Está no YouTube, vou passar o link para todo mundo. Por enquanto, ela só está em inglês, mas eles prometeram que em breve vão colocar a legenda lá na conferência. Português. Em português, não é conferência. Mas eu acho que vale super a pena assistir porque tem tudo a ver com o que a gente falou agora, ética na pandemia. E em literatura, tem vários livros aí que tem a ver com o momento que a gente está vivendo agora, mas eu vou indicar um especificamente, é um clássico francês que é A Peste do Albert Camus, que vai também tratar de um momento de peste vislumbrado no olhar da literatura. Um clássico. Vale sempre a pena ler clássico, né, gente? Para crescer os olhares e mesmo sendo em língua francesa, são boas traduções para a gente aprender a escrever um português de mais qualidade também, que vai ficando um pouco perdido, às vezes, com essa linguagem de WhatsApp. Verdade. Bom, a minha dica suprema hoje, eu vou de podcast, tem muito tempo que eu não indico podcast, esse podcast que me apresentou foi até o Chico, há um ano atrás, eu não conhecia e sou ouvinte semanal dele, e eu acho que ele está subindo a régua, se destacando, e vai ser em breve um dos maiores podcasts, se já não é, do Brasil, que é o Segunda Chamada, do My News, do Antônio Tabet, que é lá do Porta dos Fundos, da Mara Luque, que era da CBN, da Globo, o Carlos Andreasa sempre participa, e nas três últimas semanas, olha quem foram os convidados, Marina Silva, Ciro Gomes, e o Barroso, o ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, então, só para vocês terem uma noção do peso, ele sai toda segunda-feira, então, o episódio da Marina, eu discordo em inúmeras coisas da Marina, do Ciro, então, eu olho para o Ciro, é, chego, tem hora que eu dou risada, mas, assim, a Marina falou muita coisa legal sobre fake news, como ela sofreu fake news lá na época, a própria Dilma fazendo isso com ela, uma mulher fazendo isso com a outra, e fala um pouco de sororidade, eu achei bem construtivo as ideias dela, ela deu um panorama muito claro, assim, do momento atual do Brasil, achei bem legal, ela fala de questões ambientais, que é a praia dela, o Ciro falou muito de questão econômica, dos erros do governo, ele fez uma análise política bem profunda, Chico, eu não sei se você ouviu esse episódio com o Ciro, ele faz uma análise, ele faz uma análise política bem profunda, né, do cenário, da ideia de coalizão, enquanto não houver uma coalizão, esse tipo de cenário vai se repetir, e tal, enfim, ele tem as maluquices dele lá, mas ele trouxe alguns insights que eu achei legal, essa é a minha ideia, de sempre ouvir coisas variadas para a gente construir nossos próprios juízos críticos, acho que isso é fundamental para a gente sair do viés de confirmação, de só querer ouvir aquilo que a gente gosta, e essa semana, semana passada, na verdade, foi o Barroso, eles devem soltar outro hoje à noite, 18 de maio, então, mas o da semana passada foi o Barroso, e o Barroso mostrou muito a clareza, assim, do que deve ser, é lógico, o Carlinhos pode ter um distanciamento do que ele fala e da prática, eu concordo com essa crítica, afinal, sermos coerentes o tempo todo é muito difícil, e eu acredito que o ministro também deva ser, mas ele fala muita coisa legal da função do direito, do direito no momento de crise, do Estado democrático, da função de um governante, das interferências que o judiciário pode fazer no âmbito do executivo, abordando, por exemplo, a interferência na nomeação do diretor-geral da Polícia Federal, que o Supremo fez, enfim, ele traz uma aula de constitucional para quem está estudando para o concurso, então, o episódio, quer dizer, o podcast chama Segunda Chamada, My News, são episódios bem legais para a gente ter juízo crítico, acho que eles estão trazendo muita clareza e convidados de peso nas últimas semanas. Gilmar Mendes foi lá ultimamente também. Gilmar Mendes também esteve lá, né? Também, também esteve lá há pouco tempo, justamente, são sempre convidados de peso e eu gosto muito dos jornalistas e do nível do debate que eles estabelecem, que não só é muito maduro e com uma densidade que é relevante e ao mesmo tempo acessível, e eles sempre também jogam um humorzinho no meio, jogam uma matéria bastante leve e fica um podcast bem legal de ouvir. É, então fica a minha dica aí. Carol? Bruno, antes da gente encerrar, eu quero fazer um agradecimento aos nossos ouvintes. Opa, isso é fundamental. Sim, eles estão sempre repostando os nossos episódios no Instagram, comentando no YouTube, mandam e-mails para a gente e eu quero aproveitar também para ler alguns comentários antes da gente encerrar. Manda ver, minha amiga. Vamos lá. Recebemos comentários no episódio com a Flávia Gavioli sobre a alimentação e seus impactos nos estudos, o 32º episódio. Você parou de comer miojo, Carol? Parei. Parei. Já valeu o episódio. Valeu, parei. Inclusive, teve uma ouvinte do Supremo Cast que mandou uma pergunta para a Flávia falando que ela se identificou comigo, que ela também faz tudo errado. Mas eu já melhorei. Já melhorei. Eu ouvi um comentário esses dias, o meme, na verdade, circulando, eu lembrei de você só pela metade do meme. O meme dizia, metade de mim é miojo e o resto é ressaca. Eu nem bebo, Chico. Tá bom, vai lá. Já disse que a metade do meme me lembrou você. A metade do meme. A outra metade esqueceu porque eu estava bêbado. Vamos lá, o consumo de vinho aqui em casa aumentou na pandemia, gente. Não vou nem falar. O meu consumo também aumentou. É impressionante. Tem que sair para comprar vinho. E aqui em casa está frio para caramba, Carlinha. Aí tem hora que eu estou assim de noite, sozinho, fiz aquele ovo mexido, eu olho, pô, o que eu vou tomar com esse ovo mexido, hein? Ah, bora abrir um vinho, né? O Bruno, saí do supermercado e acharam que eu ia fazer uma aglomeração porque com aquele pano de garrafa de vinho era só com feta. Também estou desse jeito. Vamos lá, Carol. Sobre o comentário, o Eulip V comentou excelente episódio, veio em um momento oportuno e abriu meus olhos para dar atenção a algo que eu deixava de lado sobre alimentação. Tá aí. Sobre a autonomia da PF, nosso trigésimo terceiro episódio. O LF3 Advocacia comentou ótimo e pertinente assunto. Precisamos saber e entender a importância de tais cargos. A Joyce e Cristina, arrasando hoje e sempre. A Mários Primos comentou acho muito interessante. Acredito que a mesma tese deveria abraçar as polícias civis e militares de todo o Brasil e também as Forças Armadas. Ainda sobre o episódio, no YouTube, a Ariana Podcast comentou Podcast Padrão Supremo. Incrível demais. E sobre o episódio Universitário Concurseiro, trigésimo quarto episódio, o Lucas Underline PE comentou um dos melhores episódios. A parte do pacto da mediocridade foi sensacional. Um banho de água fria e muitos alunos. Isso. Essa vez foi o ponto alto do episódio passado com o Chiquinho falando, Carla, que os alunos de faculdade às vezes fazem um pacto da mediocridade, né? Vamos todo mundo aqui pedir para o professor, você que dá aula muito tempo para a faculdade, você sabe disso, né? Vamos fazer o pacto aqui para o professor pegar leve na prova, dar um pontinho. O Chiquinho denominou isso muito bem de pacto da mediocridade. Pois é isso, galera. Excelente. Pois é, Chico. Carlinha, gostou de participar aqui do Supremo Cast? Um episódio grande, um episódio robusto, eu tenho certeza que vai dar o que falar. Eu já estava doida para participar do Supremo Cast. Sabe quando você já estava pedindo, Bruno, que dia que eu vou? Só está faltando eu nesse negócio, Fatinha, Lu. Quero me juntar a esse grupo seleto, né? Agradeço demais, a discussão foi sensacional. Agora a gente tem que torcer, né, gente? Para não ter critério de gênero, né, Carol? De altura, né, Bruno e Chiquinho? De altura não, pô. De triagem dos pacientes. Altura não é um critério justificável. É de relevância social, benefício social indireto, não? Não, de jeito nenhum, não. Uma pessoa baixa pode ser tão produtiva quanto qualquer outra e tão longeva quanto qualquer outra. Mas o objetivo era vir aqui mesmo para a gente contar para as pessoas a relevância de se informar, de se informar com qualidade, porque isso é realidade. Não venham dizer que está longe da gente, não que não está. Em vez de simplesmente criticar que estão assassinando pessoas, a gente tem que entender o que está acontecendo e participar, porque questionar também é participar. Perfeito. Perfeito, minha amiga. Queria agradecer demais você trazer as suas ideias, o seu conhecimento, o seu tradicional brilhantismo aqui para o Supremo Cast. E todos devem seguir, nesse momento, a professora Carla no Instagram. É arroba prof.carlacarvalho, não é isso? Isso. no Instagram. Tem no Facebook também, mas meu negócio é mais no Insta, gente. Estou de braços abertos para responder dúvidas, anseios e angústias. Blogueira fitness? Lifestyle. Wine lover. Sou meliê de vinho, por que não? Sou meliê. Wine lover. É isso. É isso, gente. Muito obrigado por mais esse episódio aí. Divulguem para os amigos, compartilhem no grupo de WhatsApp da família. Vamos levar conhecimento dos amigos, do grupo de faculdade. Vamos compartilhar conhecimento de qualidade para a gente ampliar as nossas fronteiras, fugir das fake news. E, claro, mantenham-se seguros e se cuidando bastante, principalmente, nessa pandemia. Tchau, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.